Ó, já estamos ao vivo e vamos começar assim, dando boa noite para quem está no ar, são sete e meia no Brasil, sete e trinta e cinco no Brasil, dando boa noite para quem está no ar, dizendo que hoje o programa é assim, sem frescura, hoje o programa é simplesmente bate-papo de dois amigos, machos, tradicionais, tóxicos, tem dois alertas para fazer logo no início da live, primeiro é o seguinte, se você não viu o The Batman, se você não viu ainda os filmes, vai ter spoiler pra caralho, tá? É isso aí. O segundo que eu deveria ter dado primeiro é, eu vou falar palavrão, então tirem as crianças, as mulheres da sala e tal, as mulheres que estão acostumadas com palavrão podem ficar, mas as crianças que tiveram acostumado... Nada que elas nunca ouviram, né Paulo? Nada que elas nunca ouviram. Tudo assim, o palavrão, né? Exato. Terceira coisa que vai... E eu não uso normalmente muito palavrão nos meus lives, até por um respeito à audiência, mas eu estou fazendo um negócio, então spoiler, isso e o terceiro, se você for feminista, desliga agora o computador, trigger alerts, desliga agora, vai embora, porque tudo que for politicamente incorreto vai ser dito aqui, aí vocês vão ter trabalho de cancelar a gente, porque nós dois estamos nos Estados Unidos... Não desliga não, pô, fica aí, fica aí e vê, né? Quem sabe não tem um despertar aí, não muda de ideia, tem que ouvir todos os lados, né? Não, elas vão... Isso aí, cara, é igual o vampiro quando bate a luz, e não é vampiro fresco do crepúsculo, do Robert Pattinson, não, é vampiro de antigamente, que bate a luz, nosferato, bate a luz e... Entendeu? Feminista, você entra com um papo macho assim, primeiro ela gama, porque elas gamam, e depois ela se decompõe, assim, se explora. Você falou de vampiro aí, cara, né? Quase que entrando no Batman, justamente por causa do Robert Pattinson, só de curiosidade tem... Pô, o vampiro que anda na luz do dia não é vampiro, né, cara? É meio... Não, mas o vampiro do crepúsculo, ele não anda só, eles brilham. É, por purinado, né? Por purinado. Por purinado, cara, é um negócio maluco, aquele negócio. O que é uma... Não, eu só queria falar, é uma mostra da frescalhada que virou o cinema, né? Porque era um negócio, pô, você imagina um vampiro que brilha. É. Só de curiosidade, Paulo, você sabe que tem um filme de terror, eu nem me lembro o nome agora, mas esse filme existe. É um filme de terror de vampiro, no Alasca, porque você, quanto mais ao norte você vai se locomovendo, no inverno, agora são as noites, né? E no verão, os dias. Então, é um filme, basicamente, de vampiro que acontece durante, assim, seis meses de noite, bem ao norte do Alasca. Então, todo filme de vampiro, o mocinho, a mocinha, às vezes fica torcendo para o dia amanhecer, tipo um drink no inferno, né, do Tarantino, e esse filme não amanhece, cara. Seis meses sem amanhecer e todo mundo sendo atacado pelos vampiros. Enfim. Qual o nome do filme? Eu esqueci, cara. Acho que é 30 dias de noite, tem alguém dizendo aqui no chat. Ah, viu? Aí, que legal. Isso é que é bom. O chat, o negócio do chat, bom é a interação. Você que está assistindo aqui o vídeo, fique sabendo que esse vídeo tem tudo para o YouTube desmonetizar, esconder, fingir que não existe. Eles só não vão dar strike no canal, mas o resto eles vão fazer tudo. Então, assim, dá like aí, que você puder, manda para as pessoas, porque vocês vão ver um tipo de conversa aqui que vocês não escutam normalmente. Deixa eu falar um pouco sobre, para o meu público, Bertorelli, para o pessoal que não te conhece. Eu conheci o Daniel Bertorelli no CPEC de, sei lá, uns três anos atrás, Daniel? Eu nem lembro, cara. Mas, assim, foi ontem. Foi, é, no CPEC, o CPEC, aquele evento conservador e tal, ele morava ali aos arredores de Washington, foi para o CPEC e a gente, eu estava fazendo um evento naquele CPEC e ele começou a bater papo comigo e aí eu descobri que ele tinha sido dublê do Sylvester Stallone. E se você está acompanhando aí e não sabe que o Sylvester Stallone é um dos grandes ídolos da minha vida, ídolo, obviamente, no sentido figurado, né? É um dos grandes profissionais que eu admiro, um dos caras grandes formadores, cujos filmes são formadores do meu caráter, da minha personalidade. Sem dúvida nenhuma, fique sabendo. E aí ele me falou que tinha sido o dublê do Stallone, tinha trabalhado com o Stallone no Expendables, né? No Mercenários 1. Exato. No original, lá no Rio de Janeiro, em Mangaratiba. Vou pular no meio dessa conversa aí para a coisa ficar bem clara. Eu, em Mangaratiba, comecei a trabalhar como stand-in do Stallone. Para quem não sabe o que é o stand-in, é o cara que fica ali igual um poste mesmo para eles poderem fazer a marcação de cena. Muitas vezes, porque para não cansar o ator, e o cara volta, e você fica lá. Enquanto eles estão ajustando luz, câmera, que lente vai usar. Às vezes simular uma corrida aqui, por exemplo, aquele pia lá em Mangaratiba. Eu corri aquilo lá umas 30 vezes até os caras... Onde ele quebrou a mão? Falar que ele quebrou a mão? Não, não. Na realidade, ele cortou a mão e machucou bem o pé. Mas aí já foi aqui nos Estados Unidos, foi em New Orleans. A gente filmou em três lugares. Filmamos no Rio, filmamos em New Orleans e filmamos o que a gente chama de pick-up shots. em Los Angeles. Então eu comecei como stand-in dele, mas era o sonho da minha vida, cara. Nego ria de mim, assim. Se me chamasse hoje... Porque ia ficar meio ridículo. Mas se me chamasse hoje e falassem... Paulo, você vai ser stand-in do Stallone. Eu vou falar... Pô, cancela minha agenda. Eu vou ficar lá igual um poste assistindo como é que... Porque só o privilégio de você... Ele dirigiu o Mercenários 1 também. Dirigiu, dirigiu. Então só de você ter o privilégio de assistir um cara desse dirigindo um filme... É um general. Vale a vida, pô. É um general, cara. Vale a vida. E aí eu comecei como stand-in, mas eventualmente o que aconteceu? A produção começou ficando cara e tal, e isso já é de praxe mesmo. Por exemplo, o Al Patino só faz cena que ele tem fala e cena que tem close, porque ele tem um dublê que é idêntico a ele. E se você revirar aí as minhas redes sociais, vocês vão ver que eu tava assim, com carvainhaque, com a roupa igual a do Stallone. Por quê? Eventualmente, tinham três equipes filmando ao mesmo tempo. E eu nunca fiz nada assim, nunca fiz nada perigoso, entendeu? Mas a cena assim, que ele tá correndo de longe, que ele tá dirigindo, que não tem close, não tem fala, eu acabei fazendo isso também. Mas o mais legal era ser estendido, pra falar a verdade, porque eu ficava igual uma sombra do Stallone, entendeu? Então, assim, ele saía de cena e eu já entrava. E na hora que ele entrava, eu já entregava a arma na mão dele, entendeu? Essa polêmica de arma que teve com o filme do Alec Baldwin. Mas o cara que trabalhava no nosso filme era extremamente competente. O nome dele é Rock Galotti, e é um cara assim, nota mil. Enfim, a arma trocava de mão. Era o Rock, o Kent Johnson, que era um prop master também, o Stallone e eu. Então, ele entrava, eu saía, eu saía, ele entrava. E eu fiquei igual a sombra do Stallone durante uns bons meses. Você imagina o que você não aprende, né? Rubbing shoulders, né? Vendo só o cara fazer, é sensacional. Pô, só tirar uma foto com o Stallone, pra mim, já seria o máximo, cara. É, tem ali, eu não sei se tá dando pra ver aqui. Não, eu vi. No teu Instagram tem muita foto maneira. Tá dando pra ver ali a foto da Luv e do short que ele autografou? O da Luv e do short, pô, imagina, cara, um negócio desse. Eu tenho que botar aqui pra compor o meu... Vou arrumar um dia, eu vou arrumar. E o Stallone que, ele não sai do armário e tal, mas ele é meio conserva, né, Bertorelli? Ele é. O irmão dele é um animal, né? Um animal, assim, no bom sentido. Frank Stallone, ele é assim, muito... Ele vocaliza muito o que ele acha, é fã do Trump, entendeu? O Stallone é muito mais comedido, não se envolve em política, mas eles são amigos, né? Eles são amigos. Inclusive, o Stallone mudou pra Flórida. O Frank que atua, mas você... Atua ali, faz um cameo ali, mas ele faz algumas músicas do Rocky, né? É. No Rocky 1, ele tem música... Aquela, Take It Back é ele que cansa. Take It Back é dele. Tududu, tudu, take it back. O Frank... É assim, é que é muito difícil você se... Imagina que você é um jogador de futebol espetacular, mas, pô, e aí você é filho do Pelé, por exemplo. Não aconteceu, por exemplo, com o Edinho, apesar dele ser goleiro, né? É difícil sair da sombra do Stallone, mas tem um filmaço que eu recomendo muito que chama Stallone, Frank That Is. É um filme de um amigo meu chamado Derek Wayne Johnson, onde ele conta a história... É um documentário da vida do Frank Stallone, que é muito legal. Ele é um músico, assim, de sucesso. Tem várias músicas que todo mundo sabe, todo mundo canta, mas não sabe que é do irmão do Stallone. E ele fez muitos filmes também, o Frank. Mas nada da envergadura do Stallone no cinema. Agora, na música, ele é espetacular. O Take It Back abre também o rock balboa, ou não? Cara, tem algumas versões, na realidade, do Take It Back. Agora, a versão original é a versão lá do Rocky 1, onde o próprio Frank está no filme e eles são aqueles caras que cantam em volta da lata. Que cantam em volta da lixeira. Da lixeira pegando fogo, porque é muito frio na Filadélfia, né? É. A original é ali. Mas eu me lembro que tem algum deles que eles usam o Take It Back para meio que abrir o filme, meio que para entrar no filme, aquela musiquinha de entrada no filme. É, e assim, eles usam também a melodia, às vezes, né? É, isso. Muito legal. Os embalos de Sábado à Noite continuam, que é a continuação de Saturday Night Fever, né? Os embalos de Sábado à Noite, em português. Quem escreveu a música foi o Frank Stallone, todinha. E o Stallone não... É porque o Stallone dirigiu o filme. Eles são amigos. Os dois são amigos do John Travolta, né? E o Frank começou escrevendo as músicas, mas não... O Stallone não queria colocar ele no filme. Justamente porque é irmão e tal. A música seria para ser músicas do B.G.'s. Mas eles tiveram um conflito lá. As músicas do B.G.'s, na continuação, acabaram caindo. E aí o Stallone vai lá no Frank e fala, Ei, Frank, cadê aquelas músicas que você tinha escrito aí e tal? Aí mostrou para o John Travolta e mostrou. É. Foi um sucesso. E vem cá, o John Travolta é gay, não? Cara, eu não sei. Eu não... Assim, eu só posso falar o que eu sei. Não vou falar... É mal... É mal... Esse cara está escondendo, entendeu? E eu não estou sendo politicamente correto e nem subindo no muro aqui, não. Mas eu, sinceramente, não sei. É casado. Mas, assim, hoje em dia isso também não quer dizer nada, né? É verdade. Tanto cara casado. Mas eu estava falando do Bertorelli e aí nós continuamos mantendo o contato, ficamos amigos e depois o Bertorelli ficou muito próximo. Era uma pessoa muito querida ali. Ajudava muito o professor Olavo de Carvalho. Morava muito perto dele. E foi uma das últimas pessoas, inclusive, que conversou com o professor e nós estreitamos muito aí nossa amizade nessa relação. E uma das poucas pessoas que estava ali no restrito funeral do professor Olavo de Carvalho, onde eu estava também e tal. E isso foi... Teve a oportunidade de não só aprender cinema com o Stallone, mas também de aprender filosofia, vida, experiências de vida, experiências de produção, ganhar inteligência com o professor Olavo de Carvalho é muito de perto, né, Daniel? É verdade. Você chega meio burrinho. Quando você se dá conta da envergadura intelectual do Olavo, você meio que tem que tirar o pé do acelerador aí e pendurar o ego ali na porta, igual você pendura, assim, um casaco na hora que você chega e baixar a sua bola. Porque o Olavo falava de muitos assuntos com muita propriedade, né? Você tem especialista, às vezes, num assunto, no outro, mas o Olavo sabia bastante de... Especialista em mil assuntos. E o mais legal de tudo é o seguinte, a profissão que o Olavo gostaria de ter, e ele falava isso, eu falava aos quatro ventos isso, se ele não fosse filósofo, se ele não tivesse enveredado pela literatura, ele queria ser diretor de cinema. Então, assim, a minha proximidade... É muito legal falar o quanto que o Olavo gostava do cinema, e ele citava vários filmes sempre no cofre, né? Ele gostava de western, de vários westerns antigos. Muito, muito. Eu tenho uma curadoria aqui que o Olavo fez, porque a gente ia dar um curso junto, né? Por outras... Por algumas razões aí, desventuras, a gente acabou não conseguindo dar esse curso junto, mas a gente assistia filme junto, e, assim, ele tem uma curadoria de filmes, e eu tenho aqui, de próprio punho dele, se eu soubesse que esse papel um dia ia virar história, eu não tinha rabiscado tanto papel com meus garranchos, mas o Olavo sabia muito de filme, e ele era igual... A vacalhanda conversa um pouquinho. O Olavo... Não tem a vacalhanda, a gente está batendo papo aqui. Se eu não fosse... É que se eu não fosse para a academia daqui a pouco, eu já tinha aberto um uisquinho aqui e estava tomando, mas como eu vou malhar daqui a pouquinho, então eu acho que uisque de pré-treino não é muito efetivo. É, não é bom, não é bom. Álcool não é bom nunca. Para pré-treino. Nunca é, para pré-treino. Não, para pré-treino. Para pré-treino. Você sabe que em pre-contest, antes de competição, tem cara que toma até álcool, porque dilata os vasos, e aí fica com aqueles canos aqui no braço, assim. Entendeu? Ah, é? Então, vamos... Então, aguenta aí. Não, tem coisa melhor que isso. Isso é um improviso de, vamos dizer, de quem não tem recursos que deveriam ser usados, entendeu? Mas, voltando a essa questão aí do Olavo, ele sabia muito de filme. Eu falei, vou abacalhar. A gente tem que fazer uma live, anota aí, a gente fazer uma live, só assim, os filmes de Olavo de Carvalho, os filmes prediletos dele, para a gente pegar e falar um pouco e a gente falar sobre cada um desses filmes. Dá um curso também, mas pelo menos uma live para a gente bater papo e... Olha, e tem muito, viu? Em vários gêneros, mas o legal é que o Olavo era igual a Espada Justiceira, ele tinha a visão além do alcance, entendeu? Por exemplo, por exemplo, tem um filme que eu gosto, acho um filmaço, com o Schwarzenegger, chamado Fim dos Dias. Claro. Não tinha mais em quem o Schwarzenegger bater, tanto na Terra quanto nas galáxias, que ele já tinha enfiado a mão na cara de todo mundo aqui, inclusive do Predador, e aí já não tinha mais ninguém para ele bater, ele foi bater na cara do capeta, dar uma surra nele. E no fim, você avisou que tinha spoiler, então já vai um spoiler aqui do Fim dos Dias. Porra, mas spoiler de filme de 1999 não dá. Pois é. E o Arnold, ele se mata para salvar a menina, né? Porque o... É, é. E aí, enfim, aí o Olavo olha e fala assim, é, olha lá, o filme todo, tá vendo? Mas tem uma mensagemzinha, sempre tem uma pulga atrás da orelha ali, porque você não pode cometer suicídio, né? Não é uma coisa, assim, desejável, você cometer suicídio. E ele fala, ah lá, tá vendo? Tá mostrando isso. Enfim, são detalhezinhos, né? Mas... É, ele enxergava o filme como um todo, que é raro hoje em dia, né? Exato. Eu quero daqui a pouco começar a falar do The Batman, e de novo, o pessoal que tá acompanhando aqui, não tem... Isso aqui é a maior esculhambação que você pode imaginar, tá? O Daniel e eu quisemos bater papo, e eu falei, não, vamos bater papo ao vivo aí pras pessoas ouvirem, porque tem uma carência grande demais, o Daniel, de comentaristas de filme, de pessoas, porque eu sei que você é um... Se vocês estão acompanhando, não seguem ainda, recentemente o Bertorelli fez um Instagram, você tem Twitter também, Bertorelli? Cara, eu tenho Twitter, mas eu não sou muito frequente no Twitter, não, eu posto bastante... a tua mídia é Instagram, né? A tua mídia é Instagram. É, a YouTube, né? YouTube, e o YouTube. Então, vocês podem seguir o arroba Bertorelli no Instagram, eu vou até botar aqui para as pessoas acompanharem, vou criar um banner aqui, arroba Bertorelli, vou botar aqui, e no Instagram, e canal o quê? Como é o nome do teu canal no YouTube? Canal do Bertorelli. É bem auto-explicativo, né? É, é prova de imbecil. É, aqui, eu botei aqui, ó. No YouTube, é Bertorelli oficial com dois Fs, né? Porque está em inglês, então é Bertorelli official. Então, é tudo com dois Ls, Bertorelli com dois Ls e official com dois Fs. Official. Aqui, ó, vou criar um ticker, aí, vamos ter tudo sem combinação, tá, pessoal? Então, vou criar um ticker aqui, ó. Aí, agora está aparecendo. Eu vou botar aqui para as pessoas seguirem. E eu achei legal, Paulo, porque, assim, na realidade, eu já trabalho com isso tem muito tempo, muito tempo, eu diria décadas. É uma coisa sempre on and off, porque eu mudei muito ao longo dos anos de lugar. Então, assim, já morei no Rio, já morei em New Orleans, já morei em Los Angeles, já morei em Londres e estou de volta aos Estados Unidos. Mas o pessoal me cobrava muito. porque eu consigo achar, assim, esse é o meu talento, se é que eu tenho algum, eu consigo achar um paralelo de filme para qualquer coisa que você me diga, entendeu? Então, às vezes, uma piada, e sempre tem uma moral da história. Isso é verdade, isso é verdade, você faz muito isso. Eu gosto muito de criar paralelos e tirar lições, entendeu? Porque, tem filme de comédia, né, cara? Você consegue tirar lição daqui. E filme de ação, eu gosto bastante, filme de luta, eu gosto bastante, apesar de falarem, né, que filme de luta, ah, isso induz, a violência e tal, isso é uma bobagem, uma mentira. Filme de luta, principalmente quando é arte marcial, ensina o bem e o mal, ensina quem é o mocinho, quem é o vilão, enfim, tem muita coisa boa para filtrar. A gente estava falando do rock, o primeiro, a trilogia do rock é uma jornada do herói absolutamente, a trilogia não, a heptologia, sei lá, como é que agora, porque quantos filmes já são? se você contar os dois filmes do Creed, são oito, são oito, então octologia tem esse nome, não? Sei lá, agora inventamos. A octologia do rock, a saga do rock, é sempre a saga do herói, né? É. Sempre, sempre a jornada do herói, do que o Joseph Campbell sempre fala, mas, assim, é sempre, né? E muito perfeito, sempre muito perfeito. E eu acho interessante porque tem muito a ver, ele consegue encontrar isso nos momentos da vida, inclusive, tem um paralelo grande com a vida dele, não tem? Completamente. Porque eu olho, por exemplo, o rock 3, é exatamente aquele momento da carreira dele onde ele já tinha batido no topo, ele já estava bombando, ele tinha perdido o Eye of the Tiger, né? É, isso aí. Ele precisava recuperar o Eye of the Tiger. É. E o rock 5, que é o meu predileto, o rock Balboa, é o de todos, por incrível que pareça, é o meu predileto. Esse é o 6. O 5 é o que tem o demócrata. Ah, o 6, perdão. É o 6, é o 6, é o 6. O rock, o 5, é porque o 5 a gente finge que não existe. É verdade. Ele também finge, né? Ele finge. Ele também finge que não existe. É verdade. Então, assim, o rock Balboa, que é o meu predileto, também tinha tudo a ver com o momento dele, né? Porque ali, 2006, o rock Balboa, ou não? É. Ele estava meio já desaparecido do cinema, meio... Ele não fazia um filme há um tempo, né? Ele não fazia um bom filme há um tempo, mas ele teve uma produção assim, prolífica, só que teve filme dele que foi lançado até direto para DVD na década de 90. Apesar da década de 90, ele ter feito... Ele teve aquela bombada ali na década de 90 que ele fez Demolidor... É Demolidor? Não é Demolidor. Demolition Man. É Demolidor. Demolition Man. É Demolidor em português, não é? Eu acho que é, sim. É o Demolidor. É o Demolition Man, que é o filme mais espetacular da história, porque é o filme que tudo se provou verdadeiro, né? John Spartan, você foi multado pelo Facebook. John Spartan, você foi multado pelo Google em tantos créditos. John Spartan. A única coisa que está faltando são as três conchas. A única coisa que está faltando são as três conchas que na Ucrânia já foi substituído pela língua do Arthur. Nossa, que horror. Você sabe que eu... Olha só, criando um paralelo com isso aí, cara. Outro dia eu assisti um vídeo que, assim, eu lembrei do filme da Paixão de Cristo, que foi o seguinte. Era um vídeo do Arthur falando do Daniel Silveira. Tem que caçar tem não sei o quê. Tipo assim, descemos o sarrafo. Apesar de não ter cometido crime, não sei o quê. Ele fala alguma coisa nesse sentido. E eu lembrei na hora, cara, da Paixão de Cristo. Eu lembro, eu associo com filmes, né? Claro. De quando eles vão pegar Jesus, né? A polícia, né? Os romanos vão pegar Jesus e Pedro saca da espada dele e corta a orelha de um cara. E aí Jesus vai lá no meio daquela confusão, cola a orelha do cara de volta e ele fala, Pedro, larga a tua espada. Quem vive pela espada morre pela espada. Eu lembrei do Arthur pedindo a cassação do Daniel Silveira. Eu falei, caramba. Você lembrou do filme. Eu lembrei da Bíblia, que é mais referência para mim do que o filme, mas o filme do Mel Gibson também é muito bom. Isso é uma coisa, cara, assim, isso é um desgosto que eu tenho com a direita brasileira muito grande, assim, muito grande, muito grande, muito grande. As pessoas realmente vivem e morrem pela espada. Elas acham que viver e morrer pela espada tem a ver com ter ou não arma, mas no final das contas você está fazendo a analogia perfeita, cara. Eu fico impressionado como as pessoas realmente querem lutar a guerra usando o jeito dos inimigos. E é um raciocínio tão perverso que as pessoas voltam e falam assim, não, não, mas eles fazem assim, eles já estão fazendo assim, a gente precisa fazer assim de volta. Aí eu falo assim, e quando os papéis estiverem invertidos, não, mas já estiveram e eu falo assim, eu entendi, mas quando estiverem de novo, você vai ter, qual vai ser a sua envergadura moral de defender que o Daniel Silveira não pode ser caçado pelo que ele diz? É, a única coisa que sobra é o moral, é o higher ground, né? Se você abre mão disso, você ficou igual, né? Exatamente isso, exatamente isso. É, é verdade. Mas enfim, a gente estava falando do Mel Gibson, cara, Mel Gibson é outro cara porra foda demais, né, cara? Muito. Mel Gibson é outro cara foda demais e que foi totalmente cancelado, eu tenho, eu tenho, eu estava até falando isso com a Ana Paula Henkel outro dia, a gente está pensando em entrevistar o Mel Gibson num projeto novo aí que a gente está trabalhando, que eu não posso falar ainda, mas a Ana Paula Henkel e eu estamos trabalhando num projeto aí de entrevistas aqui nos Estados Unidos e tal, não dá para falar mesmo, porque ainda está top secret. Você faz jiu-jitsu, ele também faz, ele faz com o Rina Machado lá em Beverly Hills. Ah, é mesmo? Então, olha o caminho aí. Ah, eu não sabia que o Mel Gibson também fazia jiu-jitsu, eu fiz hoje, inclusive, um abraço para os irmãos Valente. Os irmãos Valente, que aliás, estão treinando agora os meus mestres aqui, estão treinando a Gisele Bündchen, cara. É, eu vi, cara. É, eu vi, eu acompanho. Ela, inclusive, eu acho que vem aqui na academia amanhã e, cara, e parece, olha só, parece que ela está arrebentando, parece que ela está arrebentando, já pegou a faixa azul, está arrebentando, diz que a mulher tem um talento incrível, eu estava conversando com o Joaquim hoje, eu acho que não tem problema em falar isso, mas ele diz, cara, a mulher é uma atleta, ela corre, ela malha, ela faz, às vezes, quatro aulas de jiu-jitsu no dia e Gisele Bündchen, cara, nossa Gisele. E está totalmente, você repara que, depois que ela se associou com o Tom Brady, que é um puta de um conserva do cacete, né, ela está totalmente fora desse negócio woke, não usam mais ela para salvar a Amazônia, já reparou? É, tem alguém, tem que arranjar outra pessoa para salvar as girafas, né, na Amazônia, porque... Não tem, não tem mais a gravar. Ninguém mais vai salvar. É, vou, senão a gente não vai, vai acabar não falando do The Batman e a gente devia ter feito até essa, essa live ontem, mas eu só pude assistir o The Batman, aqui Spring Break das crianças aqui em casa, você viu, só consegui o cinema ontem e fui assistir o The Batman do Matt Reeves. E aí, gostou? Então, calma, e aí foi sinistro, porque, pô, eu não vi nenhuma crítica, não parei para ver crítica de ninguém, nem a tua eu vi, então, assim, pessoal que quiser assistir uma crítica estruturada do, que eu tenho certeza que você fez estruturada do The Batman, sigam o canal do Bertorelli. Está lá já a minha crítica. Eu não vi crítica de ninguém, eu só vi, assim, as pessoas falando coisas boas do filme. E aí eu fui para o cinema com o melhor dos corações, assim, bem animado. E aí a gente pode falar de várias coisas aqui do filme. O que eu gostei para cacete, tá? E aí vai discordar de mim, não tem nada aqui combinado, tem porra nenhuma para discordar. Vamos lá. O que eu gostei para cacete? Achei fotografia, direção de luz, cor espetacular. Espetacular. Muito bom. Muito, muito bom. Eu gosto desse visual no ar do filme, tem uma inspiração clara no Seven, que é o Seven. Não, exato. Total David Fincher. O filme é impressionantemente inspirado. É. É um filme de assassino em série. É, eu só não gostei, assim, daquelas... De novo, rapidinho, rapidinho. Spoiler, muito spoiler aqui. É agora, é agora. Veja depois. Agora é a hora, assim, que spoiler de filme de 1999 estava tudo certo. Agora, esse spoiler era do filme que está no cinema agora. Então, assim, spoilers, spoiler alert. Vamos falar muito do filme daqui a pouco. Mas fala aí, o que você não gostou? Então, com relação à cinematografia que você mencionou aí agora, eu gosto desse visual, é um dos meus filmes favoritos, acho um filme super dark, o Seven, e eles tiveram uma inspiração clara nisso, o Seven, com o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Tiveram uma inspiração também nos Jogos Mortais, que o cara faz aquelas armadilhas e tal. tem gente que vai associar com o Blade Runner, mas, assim, eu acho que o filme, primeiro, ficou muito longo, segundo, eu acho que ele usa muito câmera lenta às vezes, mas só a questão estilística, acho que isso não conta negativamente. E, assim, os closes, assim, do Batman, entendeu? Acho que aquilo, assim, meio, vaidade artística do cara, acho que ele não precisava daquilo e o filme é muito gordo, né? O filme é muito longo, não precisava daquilo. Eu gosto, eu gosto de filme gordo, porque eu acho tão, vou te explicar porquê, eu acho tão, assim, eu sou nerd pra carona, quem olhar aqui, aqui não dá pra ver porque a câmera tá fechada, mas quem olhar aqui no fundo vai ver que eu tenho muita coisa de super-horror, principalmente do Superman, aqui no, o Superman é quem eu gosto, e isso tem a ver com o filme, inclusive, tá? O Superman é quem eu gostaria de ser, o Batman é quem eu tenho que ser, então, é... É ótimo. É, eu gostaria de ser o Superman, mas eu tenho que ser o Batman, e eu vou explicar porquê, porque isso tem tudo a ver com o problema do filme pra mim, com o problema, o problema do filme. E, e, e aí eu vou, bom, enfim, quando eu mergulho dentro de um filme de super-heróis, é uma oportunidade tão rara alguém gastar 150 milhões de dólares pra, pra me mergulhar dentro do universo que eu cresci lendo nas revistas em quadrinhos, que por mim tinha 10 horas de filme, que eu não vou ficar enjoado, entendeu? Por mim tinha 10 horas, conta em detalhes, peraí, vamos aproveitar esse puta desse figurino, essa, essa, essa direção, etc, etc. Então, eu não me importei com o filme ser gordo, embora, eu concorde com você que o filme tem algumas corcovas do ponto de vista de roteiro. Então, ele perde, ele perde embalo em algum momento. Esse é o problema, ele se arrasta, porque ele tem os seus pontos altos. Tem, ele tem os seus... Eu vou de coração aberto, eu quero que o negócio funcione, porque eu sei que é muito difícil fazer um filme. Então, assim, como é difícil fazer um filme e gasto uma dinheirama, e, assim, são meses, às vezes, até mais de ano de trabalho pra conseguir fazer um filme desse. Cara, todo filme que vai pro cinema, eu torço muito. Mas, eu acho que isso aí, a narrativa, ficou igual a Montanha Russa mesmo. É, ele tem esses momentos, mas eu achei, assim, o visual do filme fantástico. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu era, eu olhei, a primeira vez que eu olhei essa roupinha do Batman, eu olhei e falei assim, porra, tá escroto isso aí. Não incomodava muito aquele negócio no pescoço. Aquilo me incomoda. Parece o Doutor Estranho, só que dark, né? Só que gótico. Não, mas aí eu fui pro cinema e me amarrei pra cacete, cara, porque, e eles chamam ele de freak, sabe, essa coisa de chamar ele de freak, porque ele realmente parece que saiu de uma loja de BDSM, entendeu? Como é que chama BDSM em português? É, sadomasoquismo. Não, mas tem negócio de bondade também, não tem? Essa não é a minha praia, cara, não é meu negócio, não é my thing, então, assim, mas eu sei que parece, não, se for seu thing, não tem, não sei, de quem for aí, você é um satisfeito, não tem nada de mais, inclusive, já que a gente está conversando de forma totalmente esculhambada, cara, aquele personagem do, como é que chama, Billions, não sei se você já viu Billions, Billions do, aqui passa, acho que no Amazon Prime, eu sei qual que você está falando, mas você está falando de um velho? A série de Wall Street, o Paul Diamante, o personagem do Paul Diamante, e da mulher que faz a série de motoqueiro, como é o nome da série de motoqueiro? É, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, ela faz a mulher do Paul Diamante, eles são fãs de BDSM, e tal, etc, então, assim, você gosta de BDSM. Paul Diamante é muito bom, né, cara? Ele é muito bom. O Paul Diamante é um dos filmes, dos atores de série, de televisão, o Paul Diamante é o, talvez, um dos cinco, dez caras mais fodas, ele como John Adams, você já viu o John Adams da HBO? Não. Porra, então desliga aqui a live, assim que acabar, começa a assistir John Adams, porque é historicamente preciso, para um cacete, a produção da HBO é um negócio de outro mundo de qualidade, como a HBO Original, não são sempre, e o... O Paul Diamante. Os atores, cara, e o Paul Diamante, como o John Adams, é assim, é um fenômeno da natureza, cara, é espetacular, espetacular. Eu gosto muito de um histórico. Não, acho que são seis ou sete episódios, assim, e você termina chorando, é muito bom, eu sou fã do John Adams, eu já li biografia do John Adams, li os escritos de John Adams, tem até aqui na minha estante. Não, tá, mas, ó, chorando não, cara, é suor ocular masculino. É, não, chorando que eu digo se você for uma frescalhada. A gente ri, a gente ri. Não, mas é o seguinte, conserva, chora, não chora, ai meu Deus, é porque o filme mostra aquela coisa do ciclo completo da vida e da realização e daquela jornada que todos nós passamos, entendeu? e aí você vê o filme. É a jornada do herói, né? É, é a jornada do herói macro, porque ela mostra o momento onde o John Adams tem que step in e participar, mas enfim, não quero transformar isso numa revisão do John Adams, não, mas assiste o filme que é sensacional. Fala do Marcos, o que você não gostou? Não, então eu gostei muito disso, a roupa, eu não estava falando da roupa dele, cara, no final eu achei maneira pra cacete, eu gostei, cara, no final eu achei maneiro pra cacete, aquele negócio virar uma faca, pelo amor de Deus. É, aquilo é meio desnecessário, mas é interessante também, o cara arranca aquela porra, aquele negócio vira uma faca, legal o cara ter uma faca aqui, ele tem um cinto de utilidade, tem um negócio pra meter adrenalina ou epinefrina, sei lá o que ele meteu. Isso aí eu achei meio doido também, sei lá. Uma maneira, porque faz todo sentido, né? O cara tá fudido, é o que você faz num hospital, uma coisa assim. Achei maneiro, achei visualmente assim, a roupa dele maneira. Eu achei ele meio descontrolado, cara, eu não sei se eles queriam mostrar que ele era um baixo puro. É, aí vamos entrar na personalidade do baixo, mas eu tô falando assim, visualmente, eu ainda tô falando dos visuais. Cara, o Colin Farrell, é impossível você saber que é o Colin Farrell, né? Impossível, impossível. Tem um lance dele que ele pegou, ele tava fantasiado, fantasiado, todo paramentado com as próteses e ele foi a uma Starbucks, não tirou a maquiagem pra ir a Starbucks e dizem que o pessoal ficou meio apavorado, assim, com aquela presença dele ameaçadora, né? E a ator às vezes faz isso mesmo, até pra se testar, entendeu? E ver se a coisa tá funcionando no mundo real, entendeu? E dizem que ele assustou as pessoas, a mera presença dele, mas se você não lê o nome dele nos créditos ou não sabe, é impossível. É impossível saber que é o Colin Farrell. Pra mim, ele é o melhor do filme, né? Não só pela caracterização, mas assim, ele é meio um peixe ensabuado ali, né? Ele, você vê que ele é durão e tal, mas quando eles dão uma prensa nele, ele meio que afina. Então, é assim, é tudo fachada. Mas, então, aí eu já achei isso meio ruim, assim, porque eu já achei, assim, o pinguim, que é o Colin Farrell, não é porra nenhuma, é um... Não é o pinguim do Batman, não é o Mastermind pinguim do crime do Batman, Ele tá em segundo plano, né? No filme. Parece que o filme prepara pra continuação ele estar no primeiro plano no lugar do Falcone, né? É. Tem uma primeira cena dele dealing drugs ali na... Traficando drogas ali na frente do Batman, que é boa, que ele deixa o Batman numa situação ruim, mas, pô, falta ele ser o Coringa, entendeu? O Coringa, o pinguim. O pinguim, o pinguim, é. É, então, assim, eu gostei do ator, mas eu não gostei da caracterização que o filme faz de quem é o pinguim. É, você tem toda razão. Eu também gostei do trabalho do ator, e eu acho que não tem screen time suficiente pra ele, inclusive, porque a história não gira em torno dele, e ele é meio que um vassalo ali, né? É, o vassalo, bunda mole, aí, pô, ele é meio sleazeball, entendeu? Ele fica ali, pô... Mas ele é um comic relief do filme, né? A cena da perseguição, que tá até no trailer, inclusive, né? Mas aí... Ah, se peguei, aí ele dá aquela olhada, assim, tipo assim, não, não pegou, não. Mas repara como o filme é desconjuntado, tá? A cena da perseguição, que eu vou te falar que eu achei esse Batmóvel o Batmóvel mais merda da história dos Batmóvel, tá? O cara é bilionário, faz e, pô, pega esse carro aí no ferro. Pega um carro, ele faz lá, mexe o motor, bota um motorzinho maneiro com um foguinho saindo no fundo. Bota a suspensão. É, bota a suspensão maneira, e é isso, o Batmóvel, porra, a motinha do Batman, cara, me lembrou a motinha do Black Caminheide. Nossa, eu fiquei depressão na hora que eu vi a moto dele, cara, a moto da Black Caminheide, né? Lembra da manchete, passava Black Caminheide? Lembro, lembro. A moto do Black Caminheide é má maneira do que a moto do Batman. É, com certeza, com certeza. Pô, ele comprou ali uma, uma motinha maneira, botou ali um negócio de formato de morceira, cego ali na ponta, cara, achei muito lixo, muito lixo. Ele comprou uma RD 350 antiga, pegou uma carenagem de moto de criança no parque de diversões, e a copiou ali, ó. Não, muito ruim, muito ruim. Mas aí, cena de perseguição do Batmóvel, aquela cena é totalmente despropositada. O filme é uma coxa de retalhos, com várias ideias boas, mas que quando você junta tudo, não clicou pra mim. Não, mas pelo, eu gostei, eu gostei, o que eu achei do cacete? O nego pegou e fez um filme. Onde? Qual a história do filme? Esse filme tem, não é um filme do Batman. Tá? Não, não, isso poderia ser qualquer outro personagem, um detetive, é um filme do detetive. Como eu acho que os filmes do Nolan sobre o Batman não são um filme do Batman, e isso eu achei bom. Foi legal. O nego criou uma história boa que é um bônus que o Batman seja o personagem principal. Mas aí falaram, pô, vamos puxar o Batman detetive. Um Batman no ano 2, então ele ainda, pô, tá se adaptando, etc. Pô, legal pra cacete. Aí chegam, durante a história, e eu reparo o seguinte, o Batman, simplesmente, a ação dele no filme não impede nada do que o Charada fala. O Batman dá tudo errado. Tudo errado, ou seja, o Batman não bosta. Ele não pega os bandidos, entendeu? Quem tem medo dele são os grafiteiros, que ele vem andando da sombra, com aquela roupa, entendeu? São os grafiteiros, ladrões de galinha, pô. Exato. E nem tem tanto medo, porque aqueles malucos que no início do filme começam a espancar o cara viram pro maluco e falam assim, meu irmão, qual é a tua? Exato. Então, assim, ninguém tem muito medo do Batman, só uns caras, outros se cagam, outros não estão nem aí. Então, pô, já tem dois anos que ele tá lá, não adianta nada. Ele, na investigação dele, ele não muda em nada. Então, ele não impede o Riddler de fazer nada. Ele não... Nada. Então, assim, pô, se fosse uma coisa onde a investigação... O caminho é o caminho muito parecido com o do Seven. Tem inspiração em Mindhunter também, que também tem influência, também tem direção do David Fincher. Tem esse negócio, tem essa coisa dessa construção. Como é o nome do outro filme? Daquele... do Zodiac. É um filme bom pra cacete. É o Zodiac mesmo, que chama. Tem vários filmes, né? Não, mas tem um que é com atores famosos. Eu vi até há pouco tempo, do Zodiac. É com o Mark Ruffalo, não é? Com o Mark Ruffalo, exatamente isso. Mark Ruffalo e... Tem um outro cara, não é Morgan Freeman? não é o Zodiac mesmo. Zodiac. Mas tem vários. Tem até um excelente, cara. Esse é velho mesmo, das antigas. Do Dirty Harry, pegando o bandido, entendeu? Que agora eu não me lembro qual da série Dirty Harry que é, mas ele pega um cara que tem essa vibe aí do Zodiac, do bandido, do assassino do Zodíaco, né? É, pra quem não sabe, o Zodiac, o assassino do Zodíaco, é um assassino real que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, na década de, sei lá, 70. 70, que ninguém nunca pegou. Nunca desculpou. Ninguém nunca pegou. Acham hoje que sabem quem o cara é, mas ele que fazia essas coisas, dessas cifras que o Batman usa no filme. Então tem um componente do Zodiac forte no filme. Mas você tá vendo? É uma coxa de retalhos que eu acho que, assim, eles não conseguiram amarrar a coisa direito. Mas eu gostei. Isso eu gostei. Essa inspiração de assassino de séries de David Fincher, de Seven, de Zodiac, pô, essa eu achei o ponto bom do filme. Você fala qual é o personagem do filme, eu acho que o grande personagem do filme pra mim é o Riddler. Eu me amarrei no charada. Então, mas apareceu pouco. Tinha que ter aparecido mais. Não, mas ele aparece pra mim o suficiente, porque o charada, porra, você pega o charada do Jim Carrey, ele é um personagem meio ridículo. Mas esse Batman aí do Jim Carrey é horroroso, né? É extremamente caricato, caricato, muito caricato. É o do Josh Marker, né? É, exato. Mas é assim, é um excelente personagem. Eu acho que não foi muito bem aproveitado, acho que ele aparece pouco no filme. e assim, tem uma lacraçãozinha no filme, com certeza você percebeu. Não, tem várias. Tem várias lacrações no filme. Mas aquela mulher gato fala horrível, né? Aquilo ali forçou, né, cara? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a mulher gato, essa mulher é gostosa pra cacete. Porra, mulher gato? Eu nem gosto tanto assim de mulher tão magra, não, mas ela é filha do Lenny Kravitz, né? É, Zoe Kravitz. Mas você tá vendo, ela tá muito bem no papel. Mas ela tá malhadinha com os deltóidezinhos assim aparecendo, não chega a ser uma ucraniana do Arthur, mas... Ela tá, meu irmão, ela tá responsa no filme pra caramba, cara. E o que você achou da máscara dela? E eu vou te falar... A máscara dela é horrível, não serve pra nada. Não, a máscara dela não serve... Mas o que a máscara dela tem? Ela tem uma inspiração, todas as roupas eu achei que elas são mais realistas, menos tecnológicas e futurólogas lá, futurologistas, sei lá, do Nolan. Futurísticas. Futurísticas. Do Nolan. Eu acho que elas são... São pé no chão. Então, ela parece que tem aquela... aquela máscara de gatuno, ladrão, até com uma inspiração. Que aqui a gente chama de ski mask, né? É, mas o antigo, aquele old school, entendeu? É, que tem assim e tem a boca, que é inclusive do bandido lá do Zodíaco. Mas, no caso dela, eu não achei funcional, mas assim, eu faço a... Eu dou essa licença poética aí pra quem construiu essa máscara, porque a ideia ali é clara, é mostrar que a menina é bonita, tem os lábios carnudos, mas só tampa o nariz dela. Eu acho ela tão bonita de cara, não, mas o corpo dela achei irado. Então, porra, nota 10 pra ela. Outra coisa que eu gostei muito do filme e é, talvez a única coisa que esse filme seja melhor do que os filmes do Nolan. Porra. Calma, calma, não vamos exagerar. É, eu vou dizer que é onde o Nolan não... É o que o Nolan não sabe fazer. É a única coisa que eu não... Coreografia de luta. É, as lutas, o pau quebra ali. Entendeu? Mas você vê que é um estilo, né? É assim, é rough. Então, pra mim, o estilo parece o demolidor da Marvel no Netflix. É, é aquele cara, tranca esse cara numa sala com todo mundo aqui que assim, o pau vai comer até ficar um vivo só. Essa parte eu achei legal e voltando, fazendo um full circle na nossa conversa, o Robert Pattinson, ele treinava com o Rigan Machado, o mesmo cara que eu te falei que o Mel Gibson dá aula de jiu-jitsu, entendeu? Então, ele fez aula lá com o Rigan também, na academia dele. Então, cara, vou fazer um jabá aqui pro Rigan, de graça, hein? Então, eu vou te falar, o Robert Pattinson tem que continuar fazendo jiu-jitsu mesmo, porque, meu irmão, o cara é muito frango pra ser Batman, cara. Ele é frango. Faz um ciclo aí, pelo amor de Deus, cara. Um dura testão aí. Isso é um reflexo, isso é um reflexo nos filmes e nele, nos personagens. Você vê esses caras da Marvel também? Esses heróis todos de hoje em dia aí? Não tem testosterona, cara. Não, não. O Thor é forte pra caramba, cara. O Thor tá bem, pô. É a exceção. Nesses filmes todos aí da Marvel é a exceção. Fala outro. Não tem. Acho que o Capitão América, pô, né? Ele é seco, mas se você olhar bem mesmo, ele é magrinho, cara. Ele é magrinho, mas agora você tá magrinho. É magrinho porque tu tem 48 de bíceps aí, Daniel, porra. Não, não. O cara é fit, entendeu? Você não conhece o Daniel pessoalmente. O Daniel é um amário, cara. O Daniel é grande pra cacete. Amário nada. Quanto você pesa, Paulo? Vou te perguntar no ar aqui que eu não tenho nem ideia. Ah, devo pesar uns 186, mais ou menos. Uns, o que que dá isso? Uns 84, 83 quilos. Então, você tá bem pra caramba. E você, pô, eu vejo direto aí no teu Instagram, você pula a cova, você tá igual um super-herói mesmo. Por isso, me conta, por que você tem que ser o Batman, mas você queria ser um super-herói? Então, eu vou explicar a questão do filme. O que que tem de errado pra cacete com o filme? O filme começa bem, com uma coisa muito boa. Eles perguntam quem você é. I'm vengeance. O Batman, o Batman, who are you? e aí todo mundo acha que ele vai pegar o cara e fala, I'm Batman. E ele fala, I'm vengeance, né? Eu sou vingança, eu sou a vingança. E isso é muito interessante, porque eles querem mostrar um Batman que tá no ano 2, ele ainda tá se adaptando, ele tá entendendo quem ele é. Ele é um Batman muito menos resolvido em relação a quem ele é do que o Batman do Christopher Nolan. Ele é bem menos maduro, ele não teve, a gente não sabe, porque não tem uma história de origem, mas a gente não sabe se ele teve um mentor do Ra's al Ghul. A jornada dele não é tão bem construída, ele tá ali no início da jornada dele. E eu gosto, eu gosto. Ele pega o maluco e espanca o cara e fala, eu sou venas. Então, o Batman bem mais descontrolado. E aí... Descontrolado, é. Isso. E aí você vai construindo o filme e tem uma parte do cacete que é, que eu acho o arco bom do filme, que os, assassinos do, do, do final do filme, né, os caras que se travestem lá de, e aqui travesti não é uma linguagem homofóbica, eles se travestem, transvestem, talvez. É, transvestem. Transvestem. Se for de Riddler. De Riddler, de charada. E aí o cara vira e fala, I'm vengeance. E aí ele, ele tem o contraste que eu acho bom, que é o seguinte, pô, se eu sou vengeance e os bandidos também são vengeance, eu acho que qual é a nossa diferença. E isso falaria quando ele impede que a Mulher Gato mate o Falcone. O Falcone não, um outro cara lá, um informante qualquer, eu não sei, não me lembro mais quem é. Que a Mulher Gato empurra o cara e ele fala, não, 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 se você matar ela, e tem a ver com o papo que a gente estava falando do Arthur agora há pouco, né, se você mata ele, não tem mais diferença entre nós e eles, nós viramos eles. que é o que aconteceu com metade da direita brasileira. Nós viramos eles. E aí, pô, eu falei, ah, legal, estão construindo uma coisa que remete até a um diálogo, porque o Batman do Christopher Nolan também passa por isso. porque o Star... É, mas eu não achei que ficou bem construído. Calma, eu também vou, mas eu estou aqui explorando filosoficamente o filme. Aham. Não, a ideia é boa, a ideia é essa mesmo, mas eu acho que não ficou muito assim... Eu achei que ficou uma merda e vou te explicar exatamente por quê, mas eu quero dizer que isso também... O Batman do Christopher Nolan também passa por isso, no Batman Begins, antes dele começar a jornada para virar Batman, onde ele encontra a Rachel e ele tenta, ele ia matar o cara que mata o pai dele e ele mostra para a Rachel a arma e a Rachel vira para ele e aí eu foda... Dá um tapa na cara dele. Dá um tapa na cara dele e aí ele vira e fala assim... Ela explica para ele, existe uma diferença entre vingança e justiça. Isso. A justiça é um valor transcendental. E aí, porra, só um gênio dos irmãos Nolan para escrever um troço desse dentro do cinema. A justiça é transcendental. A justiça, ela é transcendental. Ela é uma coisa que está... Além desse mundo, vingança é a respeito de você se sentir bem. E se o cara tivesse usado assim... Não, não, o Batman, em vez de descobrir isso antes dele começar a jornada dele para virar Batman, como do Christopher Nolan, ele vai descobrir isso antes de... Ele vai descobrir isso durante a jornada dele como Batman. Eu falei, porra, porreta, vou gostar disso. sem cometer nenhuma cagada gigante antes, né? Descobrir isso durante a jornada sem cometer nenhuma cagada gigante antes, né? Sem cometer... Que ele... Ele está ali cometendo, né? Ele está agindo por vingança. Sem... E ele precisa se encontrar e falar assim, não, não, eu não sou a vingança, eu sou a justiça. Só que chega no final do filme... O tema do Batman é justiça. Exato. Não é vingança. Não é vingança. Então, se ele mudasse I'm vengeance para I'm justice, ele sai do que é uma satisfação pessoal dele para ele virar e falar, não, não, eu estou fazendo justiça onde a justiça das instituições dos homens não consegue chegar. E isso é o Batman. O Batman é isso, é a justiça que... É o vigilante que faz a justiça onde as instituições dos homens não conseguem chegar. E só funciona porque ele é virtuoso. Porque se ele não for virtuoso, ele vira um deles. Exatamente. Exatamente. E ele faz isso, o Batman faz isso através... E o diálogo, a narração dele, dele, no início do filme, onde ele diz que ele é as sombras e ele existe para gerar medo nos criminosos, eu falei, não, cara, entendeu o Batman, é isso mesmo. O Batman, a figura do Batman é as sombras. E tem a ver com o que o Jordan Peterson fala, o mal que existe dentro da gente e você domar o mal que existe dentro de você. Exato. Você ser perigoso, você ser forte e perigoso e você domar esse perigo e você ser um lobo no meio dos lobos, você ser o cão-pastor, para usar o termo do American Sniper, você ser o cão-pastor. Filmasso, filmasso. Filmasso, filmasso. Outro filme de macho. Então, você ser o cão-pastor. O Batman é sobre isso, eu falei, o cara entendeu. Aí, no final do filme, o Batman fala assim, não, eu não sirvo, não é isso, não, eu vou ser o super-homem. Eu vou carregar a tocha da luz. Tem uma cena que demonstra isso, onde o Batman, em vez de inspirar a criminosa, ele simplesmente puxa uma tocha, abre, carrega um negócio assim, para a prefeita, claro que tinha que ser negra, claro, porque a prefeita, se ela é boa, ela é negra, ela vai fazer justiça social na cidade. Ela carrega a luz da tocha. Então, essas mensagens subliminares aí, que fortes. Ele carrega a luz da tocha e aí as pessoas seguem ele. Então, ele vira um símbolo de esperança, um símbolo de... Onde o Batman não é um símbolo de esperança, ele é um símbolo de medo, ele é um símbolo de terror. Isso. Aí, eu achei que o filme tem um problema estrutural. Exatamente nisso aí, que é o seguinte, o Batman, ele é uma figura sinistra, ele não tem que conviver. Então, assim, ele convive muito com os policiais nesse filme. Deveria ser menos convívio, entendeu? eu gostei. Eu não gostei, cara, porque daqui a pouco estão fechando a porta da geladeira do Batman lá com a bunda, porque, assim, os caras já não têm medo dele, entendeu? Não, mas os caras tratam ele, porque eles sabem que o Batman é humano, e eles tratam o Batman como um freak. Então, assim, esse cara é um doido, ele é um freak, e aquela coisa de... Ficou uma coisa mais realista do que aquilo que o cara entra por uma janela que ninguém viu. Cara, mas eu acho que é essencial ele entrar pela janela que ninguém vê, entendeu? Como assim? O Batman pega, toca a campainha ou bate na porta e fala, ei, quero falar com o fulano. Eu achei interessante, cara. Ele quebra o cara na porrada e vai entrando e batendo em todo mundo. Eu não achei isso muito realista. Ficou parecido com uma cena do Batman, do Christopher Nolan, que ele entra numa boate pra enfiar a porrada também no Batman, no Dark Knight, Dark Knight. Não, Dark Knight Rises. Dark Knight Rises, eu acho. Então, mas é uma coisa meio de desespero e descontrole, entendeu? Essa não é a essência do Batman. O Batman faria o quê? Pra você justificar uma cena de pancadaria total dessa. Ele entraria na surdina, sorrateiro, resolve o que tem que resolver e sai na surdina. Se não der pra sair na surdina, vamos meter a porrada até conseguir sair daqui, entendeu? Mas ele entra na surdina, nos bastidores, na segunda entrada do filme. Eu achei que ficou bom isso. Eu gostei desse negócio. apesar de eu ter achado, a gente tem que falar que o comissário Gordon é uma merda, né? Ele fala Jesus pra caramba, né? É, pelo menos tem isso, né? Ele fala Jesus, Jesus, Jesus. Christ, Christ. E o papel, o arquétipo do Gordon seria um aliado, mas assim, a única coisa que ele faz é segurar os outros policiais pra não brigarem com o Batman, entendeu? É isso. E assim, é um puta ator e assim, eu acho que o roteiro não ajudou muito desses caras, mas a gente ainda não tocou no ponto crucial, cara, do filme, da narrativa. Da família Wayne, né? É. Ah, então tá bem também. A construção do arquétipo do Thomas Wayne e da Martha Wayne, que é um ataque claro à família, porque eles são o arquétipo do cara, não perfeito, mas assim, você almeja ser um cara igual o Thomas Wayne. O bom americano. Ele é arquétipo do bom americano. É isso. O cara que ganhou dinheiro na profissão dele, ele continua agindo, trabalhando como médico. Exato. Por que que é? Porque é filantropia, entendeu? Filantropia. É. Que é o Batman do Nolan, vira e fala, ele pisca, tem uma cena clássica, ele pisca pro filho e fala, eu deixo esse trabalho pra outras pessoas menos importantes. Onde ele fala assim, ser médico é muito mais, e cuidar das pessoas é muito mais importante do que você ser um executivo de uma big corporation. É. Ele fala com o menino, ele tá no trem, com o Bruce Wayne, novinho ainda, no Batman do Nolan. Ele tá andando, ele fala, lá é que é a Bruce Corporation, lá, enfim, a Wayne, Wayne Enterprises. Aí ele fala, eu deixo aquilo lá pra Better Man, homens melhores daquilo. É, mas ele pisca pro filho, né? É, o homem fala, melhores? Aí ele fala, é, tal. Aí você vê, eles desconstruíram isso nesse Batman, eles colocam ele como político. É, e mesmo que nos outros Batmans ele não tenha, não explore a imagem dele, não tenha um backstory pra ele contando, ninguém tá falando que ele era um homem perfeito, mas ele, nesse filme, eles colocam ele com uma falha de caráter gravíssima, entendeu? E você vê. E a mãe louca, eu achei pior o negócio da mãe louca. Eu até vou dar uma, uma desculpa aqui, ainda tô refletindo sobre isso, tá? Porque tem um componente que eu achei interessante de mostrar que ele era um bom, porque o Alfred briga, o Alfred que realmente é outra desgraça, assim, nesse filme. Horrível. Comparar com o Michael Caine, eu não digo nem o ator, o ator, o ator... Não, o ator é muito bom, o Andy Serkis, ou Serkis, eu não sei o nome dele. É, mas assim... O roteiro não ajudou ele. Não adianta nada, o ator podia ser o Al Patino, não podia fazer diferença nenhuma. O roteiro simplesmente não ajuda, né? Mas o Alfred fala, a cena boa do Alfred, que é ele no hospital, é o Alfred dizendo, não, 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 ele era um cara bom, mas ele ali teve um bom... Mas eu acho que ele justifica o mal com o bem, entendeu? Eu não gosto, eu acho que nessa hora... Não, ele não justifica, ele fala que o cara se arrepende, e o que eu gosto disso é dizer o seguinte, mesmo boas pessoas têm os seus momentos ruins, e isso acontece na jornada de todos nós, né? Todos nós fazemos coisas, às vezes muito sérias, das quais nós nos arrependemos, e essa é a beleza de ser cristão, de ter os seus pecados lavados por Jesus Cristo, porque todos nós temos os nossos pecados, né? Quem nunca errou é o que atira a primeira pedra, né? Exatamente, exatamente. Mas eu... E nesse ponto, eu achei interessante. Agora, a Marta Louca foi totalmente... Eu acho que tem uma série de influências, cara, que tem uma coisa, não sei se é no multiverso, no universo paralelo e tal, que tem um Batman, que não é o Batman, mas é porque o cara não morreu, quem morreu foi o menino, e aí o Thomas Wayne, que é o Batman nessa história paralela, e quem vira o Coringa é a mulher, porque ela fica louca com a morte do filho, entendeu? Então, eu não sei que linha de quadrinhos é essa daí, mas é basicamente o seguinte, naquele dia do assalto, onde o Thomas Wayne e a Marta Wayne, os pais do Bruce, morrem, nessa história paralela, acontece que o menino morre. Aí, com a morte do menino, a Marta fica louca e se transforma no Coringa, ela vira o Coringa, e o pai vira o Batman, mas é um Batman que não está nem aí, ele mata. Esse cara é a vingança, ele não é a justiça, entendeu? Ele se torna um cara muito, muito mal e começa a combater a própria mulher. A inspiração é do Long Halloween, a inspiração central desse... Tem animação também. Eu te confesso o seguinte, eu não gosto muito das animações da DC, não, tá? A maioria delas eu acho meio bobas, assim, não acho grandes coisas... Tem tempo que eu não assisto animação, a última que eu assisti fiquei numa decepção profunda, que foi a do He-Man, He-Man Lacração, eu assisti... Não é do He-Man, o He-Man é um coadjuvante da série. É, coadjuvante. O He-Man é um macho opressor coadjuvante que não tem lugar de fala no desenho. O trailer espetacular, cara. É? A Bonnie Tyler, I need a hero. E aí, cara, eles matam o Adam e o He-Man no primeiro episódio, ele consegue voltar no último episódio da série e morre de novo. Spoiler aí, galera, desculpa. É. Não, eu queria uma animação da DC tipo Injustice. Não sei se você já jogou o jogo de... Tem celular, tem tudo que ela quer. Que é o Injustice God Among Us. God Among Us. Não. Deus entre nós. E, cara, é bem legal, tem uma história bem bacana e tem até o 2 e eu acho que isso dava uma puta animação e a qualidade também 3D e tal eu acho bem bacana. Eu acho que eu vejo essas animações da DC eu acho fraquinhas. Eu assisti A Piada Mortal, por exemplo, que é um puta quadrinho quando vira animação e vira meio bobo eu não sei se eles dão uma... Aliás, eu fiquei impressionado, cara, que a minha... A mãe das minhas filhas virou e falou assim ah, eu vou levar a Joana pra... Eu tenho uma filha de 5 e 6, né? E elas adoram, são duas nerds, adoram coisas superhórias. Eu falo, ah, vou levar pra ver o Batman. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não, que elas não vão dormir nunca mais. O filme é um filme... A construção é apavorante. É. Uma coisa que eu gostei nesse filme que eu só meti o pau até agora foi o lance do cara se filmar, do Charada se filmar com uma coisa igual a do... Bem inspirado do Heath Ledger, né? De fazer aquela auto... Aquelas self-tapes ali mostrando, ele cometendo crime e jogando as charadas assim pro Batman igual uma trilha de miolo de pão pro Batman ir percorrendo. Não, e com uma interação nas redes sociais. Cara, eu gostei, cara. Aquela cena que eles entram, que eles exploram a casa do Charada, que é muito, muito Seven, né? É muito Seven. É total, é. Aquela cena é muito boa, cara. É. Mas você vê, o Seven é um filme extremamente macabro. A parte mais macabra desse aí é até um pouco cômica, assim, do ponto de vista de produção, né? Que é a cena que o dedo do cara abre lá o pendrive e tal, que o cara teve o dedo cortado, né? Não, mas o Seven... Porque o filme é PG-13, eu acho que ele deveria ter desistido de se pedir 13, porque... Eu não sei como é que é PG-13 em português, mas é classificação de 13 anos aqui no Estados Unidos. É, isso aí. Pedir vem de parent-guided, né? Isso. Os pais é que tem que acompanhar, né? Isso. Tem que ter 13 anos acompanhado dos pais. É. Isso é um grande problema também em filmes, né? Saindo um pouco do escopo disso aí, mas ainda dentro dos filmes de ação, de pancadaria, por exemplo, o primeiro Expendables foi um sucesso absoluto. Foi o filme que ultrapassou a barreira dos... O filme do Stallone que ultrapassou a barreira dos 100 milhões de dólares, em um X período de tempo que eu não lembro agora, e só em bilheteria doméstica, aqui, né? Doméstica no mercado americano. Desde Rock 4, cara, que é de 1985. Aí eles querem abocanhar uma fatia maior, mas desnatura o produto. Então, eu não me lembro agora se foi o 2 ou o 3, eles tentaram fazer uma coisa, pedir 13, e assim, o público não reage, porque você quer ver ali a mão na cara mesmo, você quer ver o cara enfiar na faca do bucho do outro ali, entendeu? Eu gostei de todos os expandables, cara. Eu gostei também, mas eu sou sustento, né? Um cara, uma vez, o cara trabalhou no expandables, virou pra mim e falou assim, once expandable, always expandable. Não, mas eu realmente acho os 3 filmes bem legais. E acho eles meio que ressurgimento. Ah, eu vou te falar um negócio, cara, eu achei o último Rambo uma bosta de filme, tá? O último Rambo não é um filme do Rambo, igual esse filme do Batman, não é um filme do Batman, entendeu? Exato. Essa é a minha opinião. O último filme do Rambo, ele é um filme que poderia ter sido com um outro filme, com outro personagem, e que eles olharam e falaram, ah, essa história é maneira, vou colocar o Rambo ali. Mas assim, eu não gosto de dar diploma de burro pra audiência, entendeu? Então, por exemplo, nesse filme do Rambo aí, o Rambo nunca ia adentrar sozinho numa favela daquela e se ferrar todo nesse último Rambo. E ele se ferra todo, entendeu? Igual esse Batman aí, a coisa mais óbvia do mundo é que tem uma hora que eles observam uma foto lá. O próprio Coringa, o Coringa, não, perdão, o Charada manda pra eles aqueles vídeos e tal, e fotos do cara na porta da boate com a mulher. E eles começam investigando e tal. Qual o ângulo daquela foto? O Batman não ia pensar isso, um cara tão inteligente. O ângulo daquela foto foi tirada exatamente a janela do cara que eles só descobrem no final. Então, ninguém se tocou pra ele. Peraí, o cara bateu essa foto lá da janela. Então, assim, o roteiro, o filme em si tem muitas cenas legais, tem muitas ideias legais, mas o roteiro é mais furado com queijo suízo, entendeu? Se você olhar desse ponto de vista, de suspension of disbelief, entendeu? Você quebra ali a magia do cinema, que você está no cinema. Aí eu comecei vendo aquilo e falei assim, caramba, assim, os caras estão estragando um produto bom, entendeu? Pra quê? Essa, eu acho que o filme se, o filme pra mim dá uma descarrilhada forte no trecho final depois da prisão do Riddler. Se o filme tivesse terminado ali e o negro tivesse criado um desfecho ali, aquela cena, o diálogo dele com o Riddler é muito bom. É, mas a atuação do Riddler é boa. É uma pancadaria no final, né? É, mas, porra, o filme é uma pancadaria antes, entendeu? Exatamente, se colocasse antes, né? Cria antes, cara, entendeu? E você vê, o Batman não pegou o Coringa na cabeça, o Batman não pegou o Charada, ele quase que se entregou ali, ele tava sentado. Não, quase não, ele completamente se entregou. É, ele tava ali tomando o cafezinho dele aguardando, entendeu? E assim, se não fosse uma prisão, se não fosse uma denúncia, é, pô, nunca ia pegar o cara, entendeu? Sem a denúncia não ia pegar. Isso, mas aí não tem nada, o filme, o filme não tem nada. Se tivesse seguido a linha do Seven, no final, o cara cria um dilema impossível pro Batman, onde ele fica numa situação de merda e ele tem que cometer algum, sabe? Onde coloca ele... Tem que tomar uma decisão. Exato. Ele tem que tomar uma decisão pra ele se encontrar, eu falaria do cacete. Mas aí o filme entra naquela coisa de que tudo tem que ser gigantesco. então tem que ter uma explosão na cidade pra inundar a cidade inteira, pra ficar uma coisa, um filme de catástrofe, entendeu? E aí mete a prefeita negra, não sei o quê. E as lacrações são, as lacrações do filme são, são, são essas, assim. A Polícia é Corrupta, que é uma coisa tradicional ali também do tema do Batman, a Polícia é Corrupta. Uma coisa que me incomoda, o Batman causa terror nos bandidos, mas isso não diminui a criminalidade. É, assim, ou seja... Já notou isso? É quase que um Defund the Police. Assim, não adianta você bater nos criminosos, que não é isso que vai resolver. Não, e o dilema familiar também da mulher gato. Você vê que é mais um ataque, ela tenta matar o pai, ela não tenta perdoar o pai, apesar do pai ser um dos vilões, entendeu? Eu acho que é um ataque claro ali à família, uma tentativa de querer isolar as pessoas, de ninguém pode confiar em ninguém, entendeu? E com isso você atomiza o indivíduo e cada um, cada um possui Deus por todos, entendeu? E aí fica uma coisa fake, na hora que ele pega a tocha e sai andando, assim. Eu acho que esse mar de explosões aí no final, essa coisa, para criar um dilema e, assim, the higher the stakes, the higher the hero, né? Quanto mais altos são os desafios, maior é o herói, entendeu? Mas ao invés de fazer um desafio físico, eles deviam ter colocado um dilema moral para ele ali, e não uma coisa física de, ah, eu preciso parar as bombas, entendeu? Mas eles criam o dilema moral é que ele passa, deixa de ser o cavaleiro das trevas, ele deixa de ser o homem das sombras que causa medo nos criminosos e que consegue, como funciona no Batman Dark Knight, onde os criminosos já estão morrendo de medo dele e a criminalidade se dissipa na cidade, onde ele consegue combater o crime organizado e ir aonde a justiça comum não consegue ir para pegar a máfia e tudo mais, e o filme tem o dilema moral do que acontece quando você atravessa as instituições e constrói algo em cima de uma mentira que é o que leva ao Dark Knight Rises, o terceiro do filme. É, a mentira do Duas Caras, né? É, exato, que quando você mente tudo na superfície pode ficar bem, mas das profundezas e ali do esgoto dos subsolos da cidade saem a podridão, a podridão muito maior e aí o caos é muito maior do que o caos que você tinha antes, né? É, aí a gente volta na Bíblia, né? Isso aí é é o pé de barro, né? Não adianta. É, a casa na areia é a casa na rocha. É, construir a casa na areia, não adianta. Exato. Então, assim, o que é, né? A casa na rocha é construída em cima de Jesus, o que é Jesus? É a verdade, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você constrói algo em cima da verdade, você, essa construção é uma casa na rocha. Quando você constrói algo em cima da mentira, que é o que o Batman do Nolan mostra, das profundezas vem a podridão e instaura um caos muito maior do que antes, porque tudo que o Bain faz, toda a construção do Bain e dos courts, de people's courts e tal, é baseado no discurso de quando a verdade vem à tona. Exato. E aí você vê que o herói do filme então é o Gordon, cara, porque ninguém chama mais Jesus do que ele. Ele está ali, ele está tentando, ele chama, ele tenta. Mas o que eu ia falar então que tem a ver com o que eu disse para você, que eu gostaria de ser o Superman, mas acabo tendo que ser o Batman e essa é uma coisa que todos nós podemos de uma forma ou de outra ter que passar por isso. E eu brinco até na minha profissão, eu não gostaria de estar tendo que espancar os jornalistas de esquerda na cara, com um soco na cara. Eu gostaria de poder inspirar, carregar a tocha, ser uma força de inspiração do bem e não da destruição. Porque hoje eu sou muito mais... Eu acompanho as suas redes sociais, quando você coloca, você coloca uma notícia e bota a hashtag assim, o jornalismo... Profissional morreu. Profissional. O jornalismo profissional morreu. Cara, exatamente isso. E já virou hashtag assim, que virou figurinha carimbada já, entendeu? Eu tenho que fazer uma camisa, inclusive para dar para as pessoas, para dar para as pessoas que acompanham aqui. Mas eu não gostaria de ser essa pessoa, o agente, a ponto de, quando estava na Jovem Pan, todo mundo tinha medo de debater comigo. E agora ainda. As pessoas tinham medo. Então eu não inspirava o que o Superman inspiraria. Pô, caramba, esse cara é um cara para a gente admirar. Você era o Batman dos comentários, entendeu? Então, mas isso é porque todos nós... E você é mais imperfeito, mais bruto. A vida te embrutece. O Superman, ele é o personagem, e eu acho que o Zack Snyder não entendeu o Superman, tá? Eu acho que assim como o Matt Reeves não entendeu o Batman, o Zack Snyder nunca entendeu o Superman. Aham. Embora eu ache o Justice League do Zack Snyder assim, puta filmaço, tá? Aham. Eu acho que ele nunca entendeu o Superman. É, eu concordo com você. E começa porque ele mata o pai do Superman. E o pai do Superman é um merda. Que vira e fala pra ele assim, não, meu irmão, deixa queimar esse ônibus aí com criança, deixa as crianças morrer afogadas, deixa eu morrer pra você proteger o seu segredo. Ou seja, é mais importante você individualmente pra você poder viver a tua vida falsa do que o altruísmo. Quando no final, o Superman é exatamente o oposto. Ele tem a família, ele tem o arquétipo da família perfeita. Ele não é perfeito porque ele é o Superman. Ele é o Superman porque ele é perfeito. Então ele tem a família perfeita, estruturada, núcleo, intacta, mãe, pai, filho, pais casados pra sempre. O pai dele é um homem bom, cristão, trabalhador, south of the earth, o sal da terra, do Kansas, do interior americano, mais americano impossível que criou os filhos nos valores que solidificaram a América. Aquela coisa que você analisar é aquela coisa bem anos 50 mesmo, né? É, The American Dream. Exatamente, exatamente. Quem faz o papel é o Kevin Costner, do pai dele, não é? É, é, é. É um bom, belo de um ator, mas... Ele é muito bom. É, essa cena da morte dele eu acho muito interessante, do ponto de vista, assim, analisando o Kevin Costner, porque ele é um cara que não se... ele não faz muita careta pra se expressar, entendeu? Eu lembro do Clark, né? Tentando salvar ele, assim, mas ia revelar que ele era o super-homem. Exato. Ele só dá aquela olhada pra câmera, pra câmera não, ele dá aquela olhada pro Clark, assim, e faz assim. Pra Clark, exato. Tipo, nem vem, deixa o que ficar. É. Mas é essa perfeição do Superman, e depois ainda, o Superman ainda tem um fantástico, do contraste entre o homem do campo e o homem da cidade. É. Onde ele mostra como o homem do campo é apegado a valores que o homem da cidade não é. Então, cara, eu acho o Superman, assim... é porque o campo é o real, né? Exato. É a ilusão. Exato. É outro filme que não tem nada a ver, o filme do Josias, né? O Jardim das Aflições, que é o livro de Bob Marcos. Exato. Então, você tem aí o Jardim das Aflições, que é o livro do Olavo, adaptado pro cinema, com o Olavo e o Josias adaptando, né? Josias Teófilo. E ele fala exatamente disso, né? A cidade é a ilusão e a vida real é na roça, na terra, né? O que explica por que a diferença, por que a esquerda, hoje, virou uma esquerda urbana. Não era. Se você pensar historicamente, a esquerda dominava o campo e o trabalho braçal. Só que a esquerda, hoje, não tem mais nada a ver com o que era a esquerda. Então, a esquerda, hoje, ela é de uma elite urbana rica e raivosa. É. Aqui nos Estados Unidos, você vê as costas, né? Claramente, as costas e as grandes cidades, né? Só nas grandes cidades, é isso. Grande cidades. Pode até estar fora da costa, porque as maiores cidades estão na costa. Mas se você tem uma grande cidade, essa grande cidade é democrata. Se você tem uma... Porque o mundo irreal é o mundo onde a esquerda prolifera. E o mundo real, de onde você está em contato com a... E o Superman tinha esse negócio espetacular. O Superman era um republicano indo morar numa cidade democrata. Então, tinha isso... Tem esse negócio de muito legal. Então, a família perfeita... O... 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 A família perfeita tinha o... Tudo estruturado. Ele se aconselhava com os pais. Quem lia a revista em quadrinhos do Superman, sempre que ele tinha um problema, ele se aconselhava com os pais, conversava com os pais. E... Tem uma fala no Superman que eu gosto muito, que é bem da raiz dele mesmo, mas é o Superman do Christopher Reeve, de 1976. Ele... Ele é jovem ainda. Não é nem ainda o Christopher Reeve fazendo o papel dele. É que ele... Os caras do time de futebol americano meio que esculhambam ele e ele não pode mostrar os poderes dele, né? Porque aí ele vai correndo. Aquela famosa cena dele correndo ali, o trem passando. É... Do lado... E ele chega no ponto lá da estrada antes dos caras. Aí quando os caras chegam, eles olham pra ele e falam assim, como é que você chegou aqui? Ele fala, correndo e o pai dele tá arrumando o caminhão ali na porta ali da casa deles, aquele... Aquele celeiro bem vermelhão mesmo. O Red Barn americano. O Red Barn, exato. Tem vários aqui em volta. Eu acho demais. Eu sempre passo ali e lembro do Superman. E aí o cara vira e fala, o pai dele, né? Ele fala, andou se mostrando de novo, meu filho? Aí ele fala lá, pai, um passarinho se exibe quando voa. Ou seja, ele tem esses talentos e ele tem que esconder isso porque as pessoas repudiam quando você é diferente delas, entendeu? Aí dá pra fazer uma análise multidimensional disso, como é que a gente cai na espiral do silêncio, por que as pessoas acabam ficando agarradas nessa patotinha, entendeu? É assim, se você é diferente, você vai ser punido. Outro filme legal, Highlander, o Highlander, o... There can only be one. There can be only one. E o Ramirez, o Sean Connery, ele fala, porque você é diferente, eles vão temê-lo. Entendeu? Exato. E aí a gente cai de novo e você na jovem pan, né, Paulo? Não, mas cara, mas eu tô falando sério, a vida, isso é de um modo geral, eu falei aqui, mas a verdade é que a vida te abrutalha pra que você vire, tenha que virar, isso, todos nós temos alguma coisa de Superman e Batman dentro da gente, são os dois arquétipos que convivem dentro de nós, mas a vida te atrapa, te deturpa e te deprava e te... e vai te embrutecendo pra que você vire o cão pastor que o Batman é. É, é verdade. Né? E... E quando você não vira, você vira alguma coisa bem ruim, né? Se você não aprende com a idade, vai aprender com o que, né? Exato, exatamente. Ou você vira um sheep, né, que pra mim é uma das grandes cenas que serve pra eu educar, inclusive minhas filhas, quem não viu, veja essa cena do American Sniper, onde o... 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 o Chris Kyle, né, o Sniper, vira e fala, olha, ele vira pros filhos, ensinando pros filhos, tem três tipos de pessoas no mundo. Essa cena é de prática. Essa é uma das grandes cenas da história do cinema. Essa é muito boa. Porque a forma como ela é filmada e editada, onde ele vai mostrando a criança na escola, é muito genial do Clint Eastwood. Muito genial. Então eles começam com... Tem três tipos de pessoas no mundo. Os lobos, as ovelhas e o cão pastor. Cão pastor. Né? É. E aí ele fala assim, os lobos são aqueles que... São o mal. Basicamente, os lobos são o mal. É a influência do demônio no mundo. É. Os lobos são os maus. As ovelhinhas são a maioria, né? As ovelhinhas são a maioria. O Ocidente... O lobo é o Putin. As ovelhinhas... Se ovelizou. O Ocidente está ovelizado. A ovelhinha é o Ocidente que ouve a Greta. As pessoas... Ele fala assim, são pessoas que mesmo quando se deparam com o mal, elas estão despreparadas. Elas não sabem nem o que fazer com o mal. Olha que momento de vida que a gente está vivendo. Eu estou pensando aqui enquanto estou falando com você. Não é só você que pensa nas coisas e pensa em filme, não. Agora eu estou pensando em filme e pensando nas coisas. É, mas é legal, né? Essa reflexão é legal que você vê ali o exemplo vivo já. Alguém já filmou. Você abre e expande seu horizonte de consciência porque você já está vendo uma cena que representa uma ideia e você consegue pensar nela, né? Mas eu te interrompi. Fala aí. Não, e as ovelhinhas são o Ocidente. As pessoas que são... Elas enxergam o mal e elas não acreditam que o mal existe. Quando elas enxergam o mal, elas não sabem nem o que fazer. Elas ficam paralisadas. Eu não sei. Eu não lembro agora se é nesse filme que tem a cena que ele está sentado na mesa. O pai sentado na mesa com os dois filhos. É, é. Aí ele vira e puxa o cinto e fala assim... Isso. Bota em cima da mesa e fala assim... Eu não criei nenhum dos meus filhos para ser lobo. É. Eu não criei meus filhos... Não, não. Ele fala assim... Eu não criei meus filhos para ser nem ovelha. E se vocês que vierem ser lobo, ele bota... Eu boto o cinto aqui. Eu vou descer o cacete. É, vocês vão se ver comigo. É, isso aí. Agora, existem as pessoas que são abençoadas com o dom da agressão. Ele fala isso. O dom da agressão. É um dom da agressividade. É. São pessoas que são abençoadas com o dom da agressividade, mas querem usar isso para a justiça e para proteger as ovelhas. E aí ele fala... Então, se alguém bater no seu irmão, você tem a minha permissão para enfiar a porrada no cara. É. E eu já passei exatamente por isso com as minhas filhas aqui nos Estados Unidos. E na escola, quando elas viraram... Quando a minha filha mais velha enfiou a porrada... A menina é brutinha. E agora que está no jiu-jitsu, então... Agora que está no jiu-jitsu, ela está... Mas agora ela é melhor, cara, que ela vai olhar e vai falar... Não precisa. guarda dela, está porreta, está bem para caramba. Mas ela enfiou a porrada no moleque. E aí... Não, bateu no menino. No menino. Mas ela é bruta, ela é socadinha que nem eu, então assim, ela é bruta, ela é densa. Ela é densa. Ela é densa. E aí a professora na escola virou e falou... Não, a nossa política é que não pode, tem que chamar o professor. Eu olhei para ela e falei assim... O que houve? Não, ele bateu na Lisa. Lisa Beth, minha outra filha. Aí eu falei assim... Bateu na Lisa? Bateu na Lisa. Aí eu olhei para a professora e falei... Bateu na Lisa? Está defendendo a irmã. Aí a coordenadora da escola falou assim... Não, mas não pode, tem que chamar a professora. Eu falei... Olha, essa é a sua política. A minha política não é essa. Olha aqui, o papai está dizendo... Se alguém bater na sua irmã, você tem a minha permissão para enfiar a porrada. E a professora ficou assim... Mas essa é a política... Isso não é a política da escola, a gente vai tirar a sua filha. Eu falei... Olha só... Essa é a lei do Estado da Flórida. Não me interessa a tua política. Aqui existe um negócio chamado Stand Your Ground. Se alguém vier te ameaçar ou ameaçar alguém, você tem o direito de agir em defesa. Inclusive, se alguém ameaçar a vida de alguém, você tem o direito de puxar a arma e atirar, pô. Para defender a vida de alguém. Então, o que é? Acho interessantíssimo aí na Flórida. Eu já vi uns autores assim... Eu acho que é 10, 20 e Life. É isso ou não? Não sei, nunca vi. Tem assim, é 10, 20 e Life. Que é... Aí você vê como é que as pessoas são mais civilizadas, apesar de todo mundo andar armado, né? É que se você puxar a arma numa briga e tal... É claro, você estando sem razão, obviamente. Só de você puxar a arma, já adiciona 10 anos na tua perna. É verdade. Se você atirar, já adiciona 20 anos. Se você matar a pessoa... Claro, isso é verdade. Entendeu? Qualquer, qualquer... Existe uma lei aqui no Estado da Flórida que diz que qualquer crime cometido com arma de fogo, não importa o que aconteça, ele tem 10 anos mínimo de pena. Mínimo. 10 anos mínimo. Então, se você puxou uma arma para cometer um crime, 10 anos mínimo. Automático. Automático. Não tem nem discussão. O crime nem foi julgado ainda. Nem foi julgado. E não pode nem haver acordo, tá? Com o promotor, etc. 10 anos. 20 anos se você disparar e life se você matar. É isso mesmo. Você tem total razão. Nunca vi esse outdoor, mas é isso mesmo. Agora. Outro dia vi aqui. Um cara... Umas pessoas... Dois piões de obra aqui, perto da cidade que eu moro. Caíram na porrada. Um cara puxou a 45 dele. Deu sete tiros no cara. Caramba. Não foi nem charged. Olha só. Porque o cara... E o cara estava desarmado. Só que o cara era muito maior que ele. Ele teve credible... Life or seriously bodily injured. Que é risco sério de... Risco de dano corporal sério. Então, tipo, um cara te enfiar a porrada e te arrebentar todo. Aí você pode puxar a arma e se defender. Ou os bandidos estão se profissionalizando mais e por isso tem menos crime na Flórida agora. É isso. Mas na verdade é isso que está acontecendo aqui. O tráfico está profissionalizado e graças ao Rondescentes a economia também está despiorando muito aqui no estado da Flórida. Despiorando. A economia tem despiorado bastante aqui. É, cara. Isso é porra. Eu vou criar um negócio que vai ser... Eu estou querendo criar um nome, mas eu quero criar uma página. Isso é um projeto que eu tenho. Para as pessoas mandarem um submit o que foi a maior cagada do jornalismo. Um prêmio da morte do jornalismo. Uma coisa assim. Um Oscar divertido, né? Um Oscar. É um Oscar para o jornalista que falou a maior merda. A economia despiorou. O crime está melhorando. Hoje tem a Miriam Leitão dizendo que chegou a hora das redes sociais bloquearem o Bolsonaro mesmo. entendeu? Isso é... É isso, velho. Esse é o... Esse é o mundo que a gente vive. Entendeu? É um Pulitzer do planeta bizarro, né? É isso. Exato. É, eu tinha que fazer isso. Tinha que fazer um... Pegar o... Já que a gente está falando de Superman pegar o bizarro. O bizarro. Que é o Superman bizarro. Entregando um Oscar de cabeça... Um microfone de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Fazer um bonequinho, né? Um negócio assim... Uma... Entregar. Mandar entregar na casa do jornalista. Uma ideia boa também é você colocar talvez uma tábua de privada assim aberta e ali dentro você acopla a foto da pessoa. Uma lápide. Uma lápide é legal. É, uma lápide. Boa ideia. Uma lápide é legal. Isso. Hein? Aquele... Hip jornalismo. Hip. Rest in peace jornalismo. Entrega pro... Entrega. Faz só uma lápidezinha e manda entregar na casa da Miriam Leitão. Você sabe que no cinema, cara, eles têm o prêmio aqui, Frambuesa, né? Frambuesa, né? O cinema é o Frambuesa. E você sabe que existe mesmo, né? Não existe. Eles avisam no... Tem gente que não vai buscar, mas é tipo assim, pior do ano, pior filme do ano, pior atriz do ano. O Stallone já ganhou a Frambuesa. Pô, tem números, cara. Eu não sei... Ah, é? Foi buscar. Já ganhou vários, vários. Cara, mas isso é assim, você tem que levar na esportiva. Eu acho que a Sandra Bullock já foi, inclusive, a premiação pegar o Frambuesa de Ouro dela. Mas se vê, a mulher, eu acho que ela tem até Oscar, né? Então... O Stallone tem Oscar, pô. Cara, o Stallone, as pessoas não têm noção do quão inteligente, do quão corteza que esse cara é. Mas dizem que ele no set, dizem que ele é um... Porra, um... Assim... O termo não é intratável, mas dizem que ele é, assim, tão focado... Eu já vi isso em vários lugares. Ele não é um cara gentil. Não é um cara que você vai falar assim, ô, Sylvester. E ele, não, pô, e aí? Beleza, tamo boas. Bate papo contigo. Gente boa zona, não. Acho que o maluco tá ali, porra, na pilha, né? Cara, eu vou descrever pra você. Eu só posso falar o que eu vi, entendeu? Isso, fala aí você. Ele é um general. Sabe exatamente o que ele tá fazendo. Sabe exatamente o que que ele quer. E ninguém faz mais do que ele no set de filmagem. E isso aí ocasiona o seguinte. Isso tem na arte da guerra, né? Quando o general lidera ali no batalhão de frente, é muito difícil os caras não seguirem ele. Então, as pessoas seguem ele no set de filmagem com uma finalidade, assim, canina. Porque ele sabe o que dá pra fazer e não vai pedir o que não dá pra fazer pra outra pessoa. Vou dar um exemplo pequenininho aqui. E ele entra na... Porra, ele faz cena de perigosa, né? Ele faz... Ele faz... Os dublês hoje em dia... Assim, agora ele tá com... Vai fazer 76 anos em julho, né? Então, assim... Mas ele faz tudo. Os dublês existem hoje em dia pra coreografar as cenas, né? e... Enfim... Ele acaba aprendendo com os dublês o que ele tem que fazer. Vai lá e faz. No Expendables, no final, eu nunca vi um cara tão estrupiado na minha vida, cara. Ele quebrou o pescoço. Ele trincou aqui o pescoço. Ele tava mancando. Ele cortou a mão. Tem cena no filme que se você der um close na cena, tem uma cena que ele faz assim, que ele acabou de jogar um... Acabou de jogar uma bomba e ela explode e ele faz assim, ó. Você vê que a mão dele tá em fachada ali e colocaram a maquiagem em cima da faixa. Mas ele cortou a mão. Eu nunca vi um cara terminar um filme tão estrupiado que nem o Stallone. Mas ele faz tudo pelo filme. Absolutamente tudo, 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 entendeu? Conta um caso... Ele conta essa história, né? Que ele tomou um soco no plexo do Dolph Lundgren e acabou hospitalizado. É. Teve que ser hospitalizado. Não foi na hora, mas assim, ele tomou um soco do Dolph Lundgren e a película, acho que chama Periocardio, a película que envolve o coração, aquele inflamou e começou a inchar. Então tiveram que voar com ele de Vancouver pro hospital que tinha o recurso pra tratar dele em Los Angeles e atrasou as filmagens do Rock 4 em uma ou duas semanas. Foi uma pancadaria. Enfim, ele sofre, cara, pra fazer o negócio. Ele não tá nem aí. Mas fala aí a história que você quer falar que eu tô curioso. Dá um exemplo aí do Stallone no sério. Um exemplo pra você ver como é que ele é duro, mas ele é justo. muito justo. Ele é assim, excepcional. O cara tinha que pegar a coronha da arma e bater com a arma nele, entendeu? E aí ele tá fazendo a cena, ele tá cercado de soldados assim, enfim, a cena decorre e o cara bate com a coronha atrás aqui, como se fosse bater no rim dele, entendeu? E ele cai no chão e completa a cena. Aí ele levanta, vai no monitor, ele vira pro cara e fala, cara, você bateu no lugar errado, porque ele tava padded, ele tava com uma proteção por dentro da camisa, que pro cara bater e a cena ficar real mesmo. Só que o cara bateu no lugar errado. Aí ele fala com o cara, você bateu no lugar errado, bate mais aqui, que a proteção tá aqui. O cara falou, ah, tá bom, beleza. Aí ele vai no monitor, olha a cena e fala, eu consigo fazer melhor. Roda de novo. Porque ele é que tava dirigindo, então ele acaba tendo que, é nessa que eu entrava e saía da cena, às vezes, entendeu? Pra ele fazer um ajuste e tal. E tinha que ficar muito ligado. Então, ele volta pra fazer o take dois. O cara, de novo, puf, bate com a metralhadora, com a coronha, no lugar errado. Ele vira pro cara, duplê, experiente, pô, o cara não pode ficar errando assim e machucando ele. Ele vira pro cara e fala, cara, você tá me machucando. Bate no lugar certo. O cara não errou de novo. Ele vira pro cara e fala assim, se você me machucar de novo, eu vou te machucar. Vem cá. Olha isso. E ele é uma figura ameaçadora. Assim, quando eu tava fazendo o filme com ele, um dia eu botei a mão no ombro dele assim, parecia uma bola de boliche. Dura, entendeu? Literalmente. Mas ele é um cara pequeno, né? Ele é um cara da minha altura, mais ou menos. Tem um metro 75, mais ou menos. Ele é um pouquinho mais alto. Ele é um pouquinho, ele não tem um 75, não. Eu vou chutar aqui, sei lá, ele tem um 78. Inclusive, a primeira coisa que ele me perguntou, quando eu conheci, apertei a mão do Stallone e falei, né, prazer e tal. Aí ele, ah, prazer com a sua altura. Aí eu falei, putz, dancei agora, né? Que eu sou mais alto. Aí eu dei aquela murchada, sabe quando você faz assim, ó? Não, ele é mais alto que eu, tão falando aqui que ele tem 5'10". É. Eu não sei quanto que é 5'10". Mas ele é assim. Eu tô falando aqui um metro 75, mas... É. Bom, enfim. E aí, aí eu dei aquela murchada assim e ele... measure him. Eu falei, nossa, como que os caras arrancaram a trena? Aí me mediram. Eu tava mais alto que ele. Ele olhou e falou assim, ah, mas ele tá de bortas. Aí foi engraçado demais que ele virou pro lado sozinho e fez assim, fuck, I must be shrinking. Falei, que merda, eu devo estar encolhendo. É. Mas voltando à pancadaria. Aí o que ele fez? Ele virou e fez o seguinte. Ele falou, cola um adesivo aqui em mim pro cara saber onde é que ele tem que bater. Aí ele falou com o cara, bate aqui no adesivo. E o cara falou, tá. Ele falou, tá não. Vem cá, vamos ensaiar. Pegou o cara e fez assim, faz assim, aí ele dava um passo pra frente, virava a arma e fingia que tava batendo. Ele falou, faz você agora, no ar, ensaiando com o cara. O cara ensaiou, ensaiou umas cinco vezes ali, ele falou, beleza, vamos gravar. E é claro, ele tomava aquela porrada e terminava a cena no chão. Então na hora que ele gritava, cut, ele tava no chão. De novo, o cara foi, pum, rodou a cena, pá, o cara bateu direitinho no lugar que tinha que bater. Ele olhou assim do chão, gritou cut, olhou do chão, estendeu a mão pro cara. O cara deu a mão pra ele, ele pulou em pé, deu um tapa no ombro do cara e falou assim, good job. E seguiu em frente. Então assim, ele não tá nem aí se ele vai se machucar, ele não guarda rancor de ninguém. Agora, a cena tem que sair perfeita, ele não tá nem aí se ele se machuca, se a cena ficou boa, ele pula igual uma criança na frente do... O Stallone é assim? Se empolga? Ele faz, eu vejo muito no Instagram dele ele fazer o papel de bobão, de... É porque ele é engraçado. É bonachão. Ele é engraçado. O Stallone de bom humor é o rock. Engraçado. É o rock sem ser burro, que o rock é burrão, por querer. Então é ele do Instagram. ele do Instagram é esse cara é ele feliz. Ele feliz, é. E ele de mau humor ele é o Rambo, então assim, faz a coisa acontecer ali, entendeu? Tem uma cena que se abre muita fumaça no lugar, então tem aquela máquina de fumaça, aí ele chega no lugar, vira pro técnico que tá botando a fumaça no lugar e fala assim, I need more smoke in this room. Preciso de mais fumaça aqui. E aí o cara fala, ah, mas a máquina já tá no máximo. Ele quando fica puto, ele meio que procura alguma coisa pra se apoiar, entendeu? Ele anda assim, aí ele botou a mão na parede assim, bota a mão na parede da tela aqui, aí ele bota a mão na parede e vira pro cara e fala assim, I've made six rockies, I've made five rambles, don't tell me what I can or what I can't, I need more smoke here. Eu falei, cacete. Falei, ah, eu já fiz cinco rockies, já fiz seis rockies, já fiz cinco rambos, não me diz o que que eu posso e o que que eu não posso fazer, não, porque eu sei, bota mais fumaça nessa sala, o cara só mandou, yes sir, deu cinco minutos, eu não enxergava um palmo na frente do nariz de tanta fumaça, aí ele olha assim, ele entra de novo na sala, olha e bate no ombro do cara e fala assim, good job, tipo assim, é isso aí, ele é muito bom, muito bom de trabalhar com ele, entendeu? Eu sou suspeito, porque assim, eu era fã antes de trabalhar e acabei ficando igual uma sombra dele os bons meses, entendeu? Então assim, eu acabei... Muito legal, cara, muito legal, eu vou, o pessoal está pedindo para eu falar aqui sobre o projeto que eu estou no, vou perder um minuto aqui para falar para o pessoal, perdoe o que você quiser, do projeto do 62 Minutos, nós, a partir de agora, de domingo, depois do programa 4x4, estreia o 62 Minutos, 62 Minutos é um programa que eu estou trabalhando já há, olha, acho que oito meses, as pessoas pensam que é rápido, mas eu tenho oito, talvez até mais, tá? Que a gente começou a conversar sobre o 62 Minutos, é, a Rose Rocha que está coordenando aí o programa que vai estar com a gente, sabe bem que a gente começou a conversar sobre isso lá atrás, poxa, Paulo, quem seriam as pessoas ideais para estarem com você nesse projeto, é um, é um resumo semanal olhando o que a mídia cobriu durante a semana, então, e a forma como a mídia cobriu, e nós vamos analisar isso, só que, o que é legal do 62 Minutos é que ele é um programa que vai ser na internet, mas a qualidade de produção é qualidade de produção de televisão, então, é num estúdio de televisão com todas as câmeras robotizadas e tudo mais, toda aquela qualidade de televisão, o estúdio com aquele telão LED no fundo, e com, então, você tem toda a qualidade de produção de televisão, cada episódio, cara, para fazer cada episódio de 62 Minutos, Minutos eu não posso nem falar aqui quanto é que custa, mas é uma grana preta, tipo, grana mesmo para fazer cada episódio, e... estrutura pesada, né? pesada, assim, é qualidade de televisão, é um programa que é melhor do que a qualidade dos programas, por exemplo, de qualquer programa que a Jovem Pan tem, de qualquer programa que a Globo News tem, é um padrão Globo de qualidade de produção, tá? Com, talvez hoje, eu diria que o jornalismo tem dois grandes nomes, que são o Augusto Nunes e o Alexandre Garcia, são os dois grandes nomes, assim, de peso, tradicionais do jornalismo, no caso, a gente vai ter o Augusto Nunes, vamos ter o Silvio Navarro, que faz um trabalho brilhante, é um cara muito legal, já está na televisão há bastante tempo e tem tido um enorme sucesso, um enorme carinho do público, a Rose Rocha, que é quem estrutura o programa, que as pessoas vão começar a conhecer melhor, e esse aqui que vos fala. E por que 62 minutos? O programa tem 62 minutos, é a duração do programa, e tem uma inspiração no que já foi o 16 Minutes, que era um programa de domingo nos Estados Unidos, que já foi o 16 Minutes, só que a gente está dando o The Next Step, jogando, é um programa mais dinâmico com a internet e tal, tem dois repórteres de rua, inclusive a Berenice Leite, que tem o Bernardo e a Berenice Leite, um em São Paulo e ela em Brasília, então nós vamos ter repórter de rua para interagir com a gente no programa, e vamos utilizar tweets, vamos utilizar, tem todo o dinamismo da internet e a independência da internet, então a gente une a qualidade de produção e os nomes da televisão e da grande mídia com a independência e a agilidade da internet, então é um programa que é para mudar completamente o patamar do que se faz de jornalismo na internet hoje em dia, não é uma, eu adoro, por exemplo, fazer o Conserva Talk, mas o Conserva Talk é isso que a gente está fazendo aqui, é uma live, o StreamYard e tal, tem um pouco gerador de caracteres, uma boa câmera, luz e tudo mais, mas é uma live sofisticada, 62 minutos não, 62 minutos é um programa de televisão que as pessoas vão assistir na internet, ainda mais sofisticado em termos de, o time do 4x4 é quase todo muito bom, mas, Ana Paula, que eu adoro, mas é, o 62 minutos é um programa mais elaborado de se fazer e é para encerrar e fechar o domingo das pessoas, então vai ser todo domingo às 10 horas da noite, então a pessoa vai assistir o 4x4 e depois o 62 minutos, são programas irmãos, são programas parceiros. O legal de ter um programa assim é que você pode ficar com preguiça de acompanhar as notícias durante a semana, mas domingão você vai lá e já passa o tempo. Não, é um resumão para a prova, é um resumão para a prova. Para 5h4 de manhã saber conversar e saber onde você está pisando. E saber da boca, vão ter que aturar as bobagens que eu vou falar, mas saber com o impulso do Augusto Nunes, com o impulso do Silvio Navarro, da própria Rosa, que é uma jornalista competente, então é um baita de um programa. As pessoas que estiverem acompanhando, tem o canal do 62 minutos, tem nas minhas redes sociais, mas se você botar assim, programa 62 minutos no YouTube, na caixa de busca, você vai achar. É muito bacana. Eu vou te perguntar, vou te fazer duas perguntas antes de você sair, para você botar em ordem de preferência dois filmes, mas queria que você falasse para as pessoas o que você está fazendo, como é que as pessoas podem te acompanhar. E eu quero, sempre falo isso, Daniel, você sabe disso. eu acho que a guerra você ganha na cultura, as pessoas são muito preocupadas com política, mas eu sou muito mais preocupado com cultura, tem muito mais interesse em ver um bom filme do que efetivamente ficar estudando tratado político, e acompanhar as notícias do que o Bolsonaro falou essa semana, não tenho nenhum interesse nessa porra, mas um bom filme ele fica, uma boa história ela fica. e está faltando muito, 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 muito comentário de cinema feito por conservadores, pessoas que têm a capacidade que você tem de analisar um filme, entender a moral da história, os arquétipos, entender quais são as histórias por trás das histórias, quais são os princípios, você é um cara que sabe, dá para a gente falar bastante sobre isso, sobre o lobby que a esquerda faz dentro da indústria do cinema, é um cara que está atento para isso. Hoje eu vou fazer um tweet daqui a pouco sobre isso, absolutamente enojado, esse Bob, acho que é Chapnick, que é o CEO da Disney atual, dizendo que ele fez lobby contra a lei aqui no Estado da Flora e que proíbe ensino de educação sexual para as crianças nas escolas, entendeu? Ah, mas não passou, não vai ter. Não, a lei passou proibindo, mas a Disney, olha, a Disney como corporação disse que se posicionou contra e que fez lobby nos bastidores para que a lei não fosse aprovada, ou seja, a Disney se posicionando favoravelmente para que se ensine sexo e ideologia de gênero para as crianças de até oito anos de idade. A Disney vai tomar no cu, Daniel. Vai tomar no cu, isso é um demônio. Um palavrão agora, que a gente falou de palavrão, acabou não tendo palavrão na lei. Mas o palavrão, ele tem um lugar que ele precisa entrar. E tem um momento desse que não tem outra coisa para dizer para um filho da puta desse que, primeiro, não tem como não chamar esse cara de um filho de uma puta e, segundo, não dizer vai tomar no cu para um demônio que se posiciona numa coisa dessa. A Disney que foi fundada por um puta de um conservador que amava as crianças, que dava um valor danado para a família. É, dava um valor danado para a família. E, assim, muitas pessoas às vezes não entendem quando você entra na Disney aí, quem que tem de mão dada? O pai e o filho. Uma estátua imensa. De quem? Do Walt Disney? De mão dada de quem? Com o Mickey. E isso é muito simbólico. A ideia ali era exatamente essa, um pai e um filho, entendeu? E, assim, essa coisa da lacração, ô Paulo, as pessoas não entendem. E fica naquela de ah, quem lucra não lacra. Ah, ah. tem todo um mercado para isso aí, entendeu? A lacração é um mercado. E isso é tema para mais de metro, como diria o meu pai em Minas. Isso aí é tema para mais de metro, entendeu? É mais 10 horas de live, entendeu? A lacração dá dinheiro, sim. E é por isso que isso acontece e essas pessoas tomaram o controle. E, assim, quem fizer o seu curso lá, o módulo de cinema, consegue entender muito melhor o porquê, como que Hollywood foi dominada, como que alguns atores foram absolutamente limados de tudo. Você não vê mais o Richard Gere fazendo filme nenhum. Não consegue. O próprio Mel Gibson. O próprio Mel Gibson. O próprio John Voight, que, apesar de ser um cara mais antigo e tal, e tem uma história aí, assim, a postura dele muito conservadora, né, começa a limitar a parte burocrática por trás ali que toma as decisões de filme. E os caras não estão mais interessados em grana só, entendeu? Exato. Porque se é uma agenda, os caras já têm bilhões de dólares por trás. Então, sabe aquela coisa que você investe ali mesmo? A começa é que o maior investidor são os chineses. Hoje, o maior investidor de Hollywood são os chineses. E os chineses querem promover no Ocidente esse tipo de agenda justamente para enfraquecer o Ocidente da forma que está acontecendo agora. Cara, tem um comediante que chama Andrew Schultz. O cara é politicamente incorreto até o osso, entendeu? O cara é muito engraçado. Já fui lá no Joe Logo uma série de vezes e tal. E esse cara fala, olha, eu acho que foi ele que falou numa dessas conversas aí de podcast falando sobre o TikTok. Falou, olha, se eu quisesse estragar a cultura de um país, o que eu faria? Eu colocaria um monte de adulto lá fazendo dancinha, entendeu? E valorizando isso, porque esse é o tipo de vídeo que tem em funcionamento. Agora, se você fizer um vídeo falando sobre política ou falando sobre cultura, não vai ter em funcionamento nenhum. As pessoas não te veem e o que não é visto não é lembrado. Então, assim, é complicado isso aí. É complicado. E não tem muita gente falando disso por vários fatores. Espiral do silêncio. Tem gente que não quer falar porque vai ser cancelado, entendeu? Então, assim, vai ser cancelado. Tem que fazer isso. As pessoas têm que ter mais coragem, fazer igual o rei Bianchi. Vai falar, ah, agência de checagem. O rei Bianchi fala assim, checa a minha rola. Ah, rei, você vai se queimar. Ele fala, que se queimar, cara? Eu sou um incêndio, entendeu? Eu lembrei outro dia de uma coisa... É o Batman. Ele tem que ser o Batman. Ele tem que ser o Batman. Tem uma cena no De Volta ao Futuro, no primeiro, original, você vê filme, lá da década de mid-80s, eu acho que é de 85, se a minha memória não está me traindo aqui. quando o McFly está no passado conversando com o Emmett Brown, ele volta com a camerazinha dele, que ele estava filmando a experiência de viagem no tempo. E ele está mexendo naquilo ali, e eu não vou me estender aqui na cena, mas ele vira para o McFly e ele foi pego assim, meio que com a boca na botija, ele está mexendo no equipamento que não era dele, entendeu? E aí ele fala, nossa, que interessante, você tem um estúdio de televisão portátil, o que era só uma câmera, uma câmera, sei lá, JVC, se não me engano, entendeu? É... Cara, hoje em dia, todo mundo tem um estúdio de televisão mais portátil que aquele que está no teu bolso. Claro. Você liga ali a câmera e pum, está falando. E isso desconstruiu narrativas e é basicamente o que você acabou fazendo aí no jornalismo, entendeu? E tem algumas pessoas fazendo na cultura também. Você falou, né? Não, tem que fazer. Eu queria indicar o teu canal, Daniel, para que as pessoas, o arroba Bertorelli no Instagram e o canal do Daniel Bertorelli. Canal do Bertorelli, né? Canal do Bertorelli. Eu acho que é aí. Canal do Bertorelli. Está aqui. Eu vou botar no link da descrição. Eu acho que já botei, inclusive. Para as pessoas. E está aqui, passando aqui embaixo no tickerzinho aqui, embaixo da tela. para quem está e estiver só ouvindo também. Olha, agora que eu ouvi. É, arroba Bertorelli. Para quem estiver só vendo. Mas é porque você faz análises de cinema de alguém que tem valores conservadores, de alguém que passou pela influência do Olavo de Carvalho, de alguém que teve a oportunidade de aprender diretamente e conviver muito pessoalmente e ver filme com o Olavo. Então, eu acho que isso é muito raro. Eu quero fazer mais coisas sobre cultura, entretenimento, cinema e valorizar esse negócio de filme. Voltar, a gente voltar a falar de filme de mágica. É importante a época onde os filmes, onde os estalones da vida eram modelos de homem para a nossa geração. É verdade, é verdade. O primeiro filme... O pensário do Rambo, todo mundo ganhava a linha de espulheta. Isso não pode mais, cara. Isso não pode. Não existe mais isso, entendeu? E tem aquele estudo famoso que a testosterona dos caras, aqui na América, pelo menos... No ocidente, a testosterona despencou. Pô, despencou. Isso, assim, tem alguma coisa errada. E aí você começa abrindo o reflexo disso nos filmes. Claro, mas a testosterona você compra na farmácia. Você não precisa estar preso na sua testosterona natural. Mas então, isso é demonizado, né? O que é? No trabalho de mídia. Você tomar a testosterona natural... Natural, não. Você tomar a testosterona... Bioidêntica, vai. Exato. Exógena, né? Que não seja uma testosterona natural. Nossa, é um tabu, entendeu? Ah, não pode, não? Então, mas... Eu não recebi esse mesmo. Não sabia. Não recebi esse mesmo, né? Então, um dos caras que eu acho que foi mais... Que foi uma coisa meio pivotal, né? Porque ficava todo mundo escondendo isso e tal. Mas se for mulher em transição, pode. É, você está entendendo? São, assim, incongruências. Eu não sei se eu te encaminhei uma matéria esses dias aí. E, a princípio, quando eu li, eu achei até que era sacanagem. Achei que era, assim, piada, meme. Mas não era. O cara é um rapper. Eu acho que britânico. Ele se declarou mulher, foi lá, bateu todos os recordes. Não lembro qual é o esporte. Talvez levantamento de peso. E depois se declarou homem de novo. Mas o recorde ficou registrado. Aí você fala, pô, eu lembrei da Ana Paula na hora. Porque essa é uma pauta que eu já vi ela abordando. A Ana Paula, sim. E ela entende muito do assunto. Pô, claro, né? É, exato. E aí o cara... Mas aí depois eu fui ver... Mas aquelas cubanas que ela jogava contra não estavam puras, não. É. Cara, vou te falar. O esporte de alta performance, antigamente era vergonha você tomar, entendeu? Eu fiz natação quase 20 anos da minha vida. Era vergonha você tomar isso. Porque você tinha uma vantagem estratégica ali, uma vantagem estrutural, digamos assim. Claro. Hoje em dia, a vergonha não é você tomar, não. A vergonha é você ser pego, entendeu? Porque não existe esporte. Ainda que é uma dor, quando você começa a envolver grana, patrocínio e tal, saúde número dois... O número um é que... A importância é ser o número um. É grana. É performance. Mas o cipionato de testosterona aí, conversa com o seu médico. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe a razão da queda da testosterona no ocidente. Muita gente acha que é alimentar. A diminuição... A questão da pirâmide alimentar, a questão da diminuição do consumo de gordura animal, que é a precursor de testosterona. Mas seja o que for que causa, todos nós temos um nível de testosterona muito abaixo do que as gerações anteriores tinham. Mas, por outro lado, você compra na farmácia. Vamos rebobinar a fita aí, pô. Para com isso. Exato. Eu não posso ficar falando... Não é dica médica. Então consulte o seu médico. É uma coisa engraçada, cara. Eu cansava de ver isso quando eu era mais novo. E morava em Juiz de Fora. Um abraço para todo mundo aí. Se tiver alguém em Juiz de Fora vendo. Eu via essas reportagens, que às vezes apareciam no Fantástico, né? E parecia que a reportagem era paga pela indústria farmacêutica, entendeu? Porque o cara pegava e falava assim, olha, não tô, né? Mostrava um cara magrinho lá. Fulano, magrinho aqui, ó. E ele... É um cara saudável. Mas, ó, se você tomar esse aqui, ó, que tem a cartinha assim, 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 não tome esse. Porque, olha só, os caras que tomam vão ficar... Aí mostrava a pocena do Conor, do Patéger. O cara saía, desligava a televisão e falava... Não, não, pera aí. Qual que era o nome mesmo que o cara falou? O cara já queria... Rebobina aí. É o quê? Rebobina a fita aí. Qual que era o nome mesmo que o cara falou? Entendeu? E, assim, é uma hipocrisia, né, cara? Uma hipocrisia. Depois de muitos anos, eu descobri que vários caras que eu competia contra eles... Irmão, os caras davam rachada com a pomba. E aí, pô, é sacanagem. Exato. Bom, fica a dica aí pra você que tá com testosterona baixa, o governador João Dória. Nesse ponto, o Arthur do Mamãe Falei tá ali, tá bem, porra. Tá fortinho e tal. Querendo pegar a menina. O cara talvez esteja com um pouco demais. Mas ele já se controlou, né? É, ele podia ter dado essa. Falei, olha, a desculpa é melhor do que ele deu. Não, na verdade, o Renan nem conheço direito, não tava indo. Nunca ouvi falar que o Renan foi na Suécia pegar as louras. Ele podia ter dito ali na hora, falado, ó, galera, o negócio é o seguinte, eu tô no meio de um ciclo de década aqui e... E doido. O hormônio tá, porra, tô com dois mil de testosterona e... perdi a cabeça. Essas foram foram, né? É, exato. Ou então ter dito que, na verdade, ele tava se referindo aos ucranianos, que ele, na verdade, era gay e tava se referindo aos ucranianos, os refugiados, que aí estaria tudo certo. Aí tá salvo, aí tá salvo. Aí tá tranquilo. Mas, é... Daniel, pra gente encerrar, fala aqui, quero que você faça o seguinte, que a gente tá falando de... hoje é aniversário do Chuck Norris. Aniversário do Chuck. Então, eu quero que você diga filme predileto do Chuck Norris. Cara, é... Eu adoro essa pergunta, várias pessoas me perguntam, qual o seu filme predileto? Ou então, qual o seu filme predileto do fulano, do Beltrano, entendeu? Eu acho essa pergunta a maior sacanagem do mundo. Mas é claro que ela é uma sacanagem. É uma pergunta clássica. Óbvio, exato. Eu, particularmente, apesar de ser uma viagem, entendeu? Eu gosto muito do Delta Force. Ah, Comando Delta. É, Comando Delta, né? Eu falei Força Delta. Eu ia falar que era o meu predileto. Comando Delta. Cara, Comando Delta é muito legal. É muito divertido. É muito anos 80, cara. É muito... Ele com aquela moto no final. Pô, a moto dá um peido assim, ó, pá, explode os caras pra trás, metralha da frente, pintura na cordinha e vai embora no Boeing ali. meio que revivendo... E você vê como é que as coisas estão interligadas, né? O Chuck Norris, certa vez, defendendo o Estado de Israel, falando bem de Israel, ele falou, ó, eu tive experiências muito boas em Israel, fiz vários filmes lá, porque o Yoram Globus e o Manaham... Esqueci o nome dos caras. Dois produtores, Manaham Globus, Gollum Productions. Eles faziam muitos filmes nos anos 80 e eram produtores israelenses. Então, assim, essa leva todinha aí fez filme com esses caras. O Chuck Norris, o Stallone, tem vários filmes com eles. Mas, respondendo a sua pergunta, Comando Delta, Delta Force, e a musiquinha é bem legal. pá, 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 parará. É, eu vou, eu vou, só para, então, votar num diferente, eu vou para o clássico Braddock, que não tem erro, porque marcou, marcou, virou um ícone, o Braddock. O Braddock, cara, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Conta, conta. O Braddock é uma sacanagem, que o Braddock é meio que o primo pobre do Rambo, entendeu? É, é, é. É o Rambo B, ele é meio que o Rambo B, pô. É o Rambo zoado. É, exato. Porque o Rambo, o Rambo First Blood, o 1, é um puta de um filme do caralho. Muito. Um puta de um filme sério, sobre trauma psicológico, sobre uma sociedade que não sabia o que fazer com os seus veteranos de uma guerra que ela não devia ter entrado. Exatamente, exatamente. Aquela cena de ele dizendo, porra, vocês me davam tanques de 50 milhões de dólares para pilotar, agora não, porra, não consigo emprego de valet parking. Exatamente. Isso, isso, isso é um, é um, olha só, eu ainda digo o seguinte, Rambo, é um filme que mudou a forma como a sociedade americana lida com os seus veteranos de guerra. Sem dúvida. O Rambo foi no livro do David Morrow, chamado First Blood, primeiro sério. Ele morre, né, no filme. Ele morre no livro. Spoiler, ele morre no livro. Ele morre no livro, e o Star Wars não quis deixar isso acontecer porque ele achou que ia mandar uma mensagem ruim, ele falou, pô, o cara já está lascado, é veterano de guerra, a coisa estava muito recente, né? É um filme de 81, se não me falha a memória, ou seja, a guerra do Vietnã estava muito recente. Ele estava entrando na era Reagan e abandonando, vamos dizer, um período de fraqueza política dos Estados Unidos com o Carter, e ele fez esse filme e mudou o final, mas assim, no livro, quem tiver curiosidade de ler, chama First Blood, Primeiro Sangue. O Rambo é muito mais foda no livro do que... mas termina morrendo, né? Ele fica absolutamente deteriorado no fim do livro e quem mata ele é o Troutman, no livro. E eu acho o final do filme melhor do que o final do livro. Eu também acho. E tem o final alternativo, não sei se você já viu. Já vi. E ele usa depois isso, esse final alternativo, ele acaba usando como um devaneio nos filmes subsequentes do Rambo, entendeu? É bem legal. Do Troutman dando um tiro nele. Exato. É muito legal mesmo. O First Blood é um puta filme, mas a gente está falando do Braddock, o Braddock é um filme quase que um B, um filme mais zoado. É, mas é muito bom, mas é sacanagem. Porque o Braddock foi feito para ser um filme só e eles quiseram tirar mais leite da teta e dividir o filme. Tanto é que é Braddock 1, o início da missão. Ah, é. Tem que ter 3, né? É, depois tem o Braddock 2, depois tem o 3 e tal, mas tudo é uma cópia girando em torno de Rambo 2. De Rambo 2. De Rambo 2. Mas você não tem essa coisa dos filmes do Stallone? Que Rambo, o Rock 1 também é um filme sério, um filme de, também de... É um drama, é um drama. Um drama social, um drama social de um cara com um QI baixo, lutador ali, da Filadélfia, porra, imigrante, fodido, naquela vida, vidinha dele ali com o Maede. Trabalhava para um agiota, porra. Exato. É um marginal, um marginalizado. Muito loser, né? Muito loser. E como que você tem... É o arquétipo até do 8 Mile do Eminem, né? Você tem one shot, né? Exato. E você tem uma chance de brilhar. Cara, só para te falar como que o Stallone é gênio. Ele é muito gênio, cara. Ele, eu já vi ele contando essa história em set de filmagem, que as pessoas perguntam, mesmo que a gente está trabalhando... Dizem que ele fez o roteiro numa noite, né? Uma porra, assim... Ele fez em três dias, mas assim, a lenda é essa. Ele fez em três dias, fez a mão, a mulher dele na época, didatilografou aquilo. Enfim, tem toda uma mitologia em volta disso aí. Mas o Stallone conta um negócio muito interessante. Ele conta que quando o Rocky é chamado, ele acha que ele está indo só para ser um sparring do Apollo. E a cena é construída... Sim. Você vê claramente que os caras estão manipulando o Rocky, o promotor da luta, o Jerk, ele está manipulando o Rocky ali, ele viu que é um cara simplório, e ele fala, Rocky, você acredita na América? Você acredita que aqui é a terra dos sonhos? O Apollo acredita? Chegou a sua vez, Rocky? Você vai conseguir e tal? E aí o Rocky topa treinar. Só que na hora que ele faz essa cena e o cara fala, você acredita que a América é a terra dos sonhos? Ele fala, acredito. Então ele fala, a sua vez chegou, Rocky. Aí o Stallone fala assim, bum! Agora a plateia está todinha do lado do Rocky. Por quê? Porque eles viram que o cara está se aproveitando, que o Rocky é um cara simplório, e ninguém... de ação você tenta retificar aquilo ali, psicologicamente, materialmente, você tenta retificar aquilo, e a empatia está no nosso DNA. E o Stallone é mestre em perceber essas nuances, colocar aquilo no papel, e mestre em tirar do papel e colocar aquilo na tela. É um negócio impressionante. Quando você conversa com ele, você fica doido. Eu vou... A gente tem que criar um programa chamado Cine Testosterona, um processo assim, só para a gente falar desse negócio. Aliás, o pessoal está falando aqui, ah, pô, Paulo, entrevista o doutor Paulo Muzzi. Eu sigo o doutor Paulo Muzzi há um maior tempão. É, o Muzzi é muito bom. Doido dos amigos meus. Franco, coitado. O Franco do Paulo Muzzi. Eu não conheço, mas eu queria fazer uma entrevista com ele, chamar ele, o doutor Carlos Henrique, também lá do Rio de Janeiro. O meu pai falava umas coisas engraçadas quando eu era mais novo, que ele falava assim para mim. Eu comecei a malhar com o meu pai no quintal da minha casa. O meu pai malhava, eu tinha, sei lá, os 200... E eu não, o meu pai tinha. Esses pesos existem até hoje. Quase uns 200 quilos de peso. E o papai, às vezes, olhava para o cara desse fortão aí e falava assim, o que é isso? O ruim dele é o bom que eu nunca vou ter. Que é o Muzzi, né, cara? É o Muzzi. O Muzzi é gigantão demais, né? Gigantão, gigantão. É, o dia que eu puder entrevistar ele, pô, eu vou ter o maior prazer. Falar sobre esse declínio hormonal no Ocidente. Quem conhece o Muzzi aí, pô, chama o Muzzi aí para bater. É, dá um jeito aí. O meu e-mail está... É meio fácil, é meio que alguém quiser me mandar um e-mail, mas é contato arroba paulofigueiredo.me. Se você entrar em www.paulofigueiredo.me, que está aqui na descrição, tem lá uma forma de entrar em contato comigo e eu leio, de fato, os e-mails. Não consigo ler sempre rápido, mas eu leio todos os e-mails que me mandam. Todo mundo. Leio todos os e-mails. Nem consigo atender todos, mas eu leio todos. O Muzzi chama Paulo também, né? É, meu xará. Então, tem que ser assim, P3, que é assim, Paulo Figueiredo, Paulo Muzzi e Paulo Muzzi. Porque quando você fala o cara é grande, mas não é dois, o Muzzi é dois. O Muzzi é dois. E agora, para te fuder de vez, escolhe qual o teu rock predileto e qual o teu ramo predileto. Cara, eu gosto muito do original, do rock, pela mítica toda. O Fistalona era um cara ferrado, ninguém queria dar um papel para ele e ele fez o que todo ator deveria fazer, inclusive fazendo isso, se livra da lacração, que é escrever o seu próprio conteúdo. Hoje em dia, a gente acabou de falar, você consegue fazer um filme inteiro com o celular, em 4K. Não é desejável, se você tiver um pouquinho de grana e uma equipe, que você tem que montar a sua gangue também, não acha que o Steven Spielberg vai estender um tapete vermelho para você. Então, acho que fica a lição do Stallone com relação ao Rock 1, de ninguém está te dando uma chance, produza a sua chance. Então, eu gosto muito do Rock 1. É um filme cristão. Eu não sei se você lembra, a primeira cena do filme, a primeira cena, é a câmera afastando e uma cena, um mural, não sei se é um mural, acho que é um mural, não é um vitral, de Jesus em Barco do Espírito, Resurrection Gym, ou seja, a academia da ressurreição. E quem está passando por uma via cruz, à medida que a câmera se afasta? É o Rock. Ele gosta da bênção do padre. Ele tem um culto fixo. Sempre pede. Padre, a bênção, antes de lutar. Ele sempre faz o sinal da cruz antes de entrar, ele ora, ele reza antes de todas as lutas. Father Carmine! Father Carmine! É, Father Carmine, exatamente. Acho que cada um tem o seu apelo, cada um tem o seu charme. Se você tiver que colocar pela mítica e pela origem da saga, eu colocaria o primeiro Rock. Do Rambo? Cara, eu gosto muito da pancadaia sem noção do Rambo 2, cara. Do Rambo 2? E a faca do Rambo 2 é a mais legal. É, a faca é. Ó, vou pegar aqui. Tem aí? Rambo 1. Rambo 2. E Rambo 3. Parece uma espada. Rambo 3 é uma espada. É uma machete. É, é gigante, cara. Muito grande. É. A do 2 já é maior que a do 1. E olha como é que ela é uma criança perto da outra aqui, ó. É, impressionante. É muito legal essa faca, hein? É serrilhada. Essa era que o meu bonequinho do Rambo tinha. Exatamente, pô. A criançada podia ainda ganhar boneco do Rambo, ganhar... Pô, essa é muito legal, hein, cara? Arco e flecha. Enfim. Mostra aí de novo. Peraí que eu vou tirar aqui o gerador de caracteres. O pessoal vê. Só pra galera ver, ó. A do 1. Tira aí, tira aí. Tira ela do... Ela é bem bonita. Bonita, bonita. A do 1 e a do 2, ela sai... Essa é que... Não, então a do meu boneco tinha essa. Essa é que ele tinha pólvora. Aí ele sutura. Ele sutura. Exato. É essa daqui, ó. Ele cauteriza. Ele cauteriza uma... Ele faz o sutura e cauteriza depois com a pólvora. Não, essa é no 3. Ah, é no 3? É no 3. É no 3. Ele pega uma bala e faz assim, ó. Com a faca. Isso. E o que ele tira dessa? Aquele desatarraixo. O que é no Rambo 1? Então, no Rambo 1, ele tira linha, agulha dali. Ah. E se sutura. Isso mesmo. Ele costura o braço. Exatamente isso. Ele faz um bife aqui, se auto-sutura aqui. É. No Rambo 2, ele tira pra olhar na bússola. Porque ele caiu no lugar errado no Vietnã, que tem uma bússola. Ah. Tem equipamento aqui. Aí ele olha, na hora que ele tá olhando na bússola, ele... Esmaga uma cobra que já vinha picá-lo, entendeu? Porque, pô, ficar olhando no bússola é muito coisa de viado. Ele vai lá e, pô, pode falar coisa de viado. Quer dizer, coisa de... Na época era colchão aciderado. Mas naquela época nós éramos muito atrasados. Só pro pessoal do YouTube saber. E você vê, essas duas facas são facas de sobrevivência. Essa do 3 aqui já não é. Já é fanfarra. Ela não é uma faca de sobrevivência. Você vê que ela não desatarracha nada daqui, entendeu? Mas ela, assim, eu sou um cara relativamente grande. Essa faca tá no meu fêmur. Eu não sei se tá dando pra ver aí. Mas ela, assim, ó. Deixa eu botar você aqui na tela sozinho, ó. Ela é muito grande. Só pra comparar com a do 1, ó. Olha isso. É, realmente... É enorme, cara. É. Isso. Isso aqui parece um palito de dente perto da outra. É. É muito maneiro esse troço, hein? É. São uns brinquedinhos. Eu gosto de memorabilidade. Então, eu vou... Eu já disse aqui que o meu rock predileto é o rock... Eu já disse aqui que o meu rock predileto é o rock 6. Um rock balboa. Ele tem a vibe do 1. Eu adoro. Que é a vibe do 1. Mas eu acho que é um filme mais legal de assistir. Eu só acho que tem pouco treino. Eu queria que ele treinasse mais no rock 1. O training montage dele é muito resumido. Mas é a vibe do 1, cara. Se você parar pra pensar, o 1 é um drama. E aí o que... Não, mas eles cortaram umas cenas que explicavam melhor como que ele voltava pro ring. Que eu achava uma coisa interessante. Não digo de training montage, não. O 1 também tem ele treinando, a superação dele pra treinar. E eu senti falta disso no 6. Mas eu acho o filme foda. Acho a história foda. Muito bom. O diálogo dele com o filho dele. É um dos grandes diálogos da história do cinema. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. É demais. And keep moving forward. That's how winning is done. Essa é uma porra. Isso aí é exatamente o que eu te falei. O Stallone tem esse dom de pegar uma ideia no éter. Pegar uma ideia que tá na cabeça de todo mundo. Transformar aquilo em texto e soltar aquilo na tela, entendeu? Ele é muito fera. Pra falar em português, não é o quão forte você bate, é o quão forte você apanha e consegue seguir em frente. É assim que você vence. Isso é uma das vitórias... Ninguém nunca vai bater em você tão forte quanto a vida. E se você deixar, ela vai bater em você e vai te deixar no chão pra sempre. E isso, cara, esse diálogo é um dos grandes diálogos fodas da história do cinema. E a conversa dele com o filho, onde o filho se desvia e o filho dele vira um bundãozinho millennial, buscando aprovação. E ele, da velha geração, é um confronto geracional ali em um reencontro de pai e filho. E tinha uma coisa ali dos problemas que ele tava tendo com o filho dele, que acabou se suicidando, né? Ele, na realidade, não se matou, não. Não se matou? Não, essa história... Morreu de overdose? Como é que foi isso? É uma coisa muito triste, cara. Ele ficou bem... É claro, né? O filho dele, é redundante eu falar, que ele ficou bem abalado. O que acontece é que o Sage, que é um cara que teria a nossa idade hoje, assim, mais ou menos. O Sage Stallone, ele não sabia, mas ele tinha um problema congênito no coração. E ele foi remover o siso, o dente, né? Só que ele removeu os quatro de uma vez só. E ele foi... Ele tinha que tomar analgésico, né? Porque foi aquela porcaria. Claro, óbvio. E aí, ele deu algum piripaque no coração dele, por causa do analgésico. Ah, é? Mas tinha uma história de suicídio na época, não tinha? É, mas isso aí é maldade, cara. É boata. As pessoas lançam isso. A coisa como é possível, né? Aí falaram isso. Mas a questão não foi essa, não. E se você analisar a fundo... Mas tinha uma coisa dele não se dar com o pai? Um afastamento dele, não tinha? Olha... Porque eu já vi essa história que, inclusive, o filho dele no Rock e Balboa tem uma semelhança de vida, de um reencontro, de uma reconciliação que ele gostaria de ter feito com... Não, não é essa história que eu sei. O que eu sei é o seguinte, quando o menino era mais novo e o Stallone no auge dos anos 80 ali, você acaba tendo que trabalhar muito e não ter muito tempo para os seus filhos, entendeu? Então, eu já vi entrevista do Sage falando que... Pô, meu pai, assim, não era tão presente, mas quando eu tinha 16 anos eu ganhei uma Ferrari. Então, assim, sabe quando o cara não tem tempo ali? Porque está na luta ali, estava no auge da carreira dele e tal. E aí ele enchia o filho de brinquedo, caro, mas não tinha muito tempo para ele. Mas eles tinham uma boa relação, sim. E eles eram muito bem... Ele é filho daquela Sasha, Sasha... Sasha, não sei como é que pronuncia o nome dela. É, Zack, não sei como é que pronuncia o nome dela. E o Stallone teve dois filhos com ela, um chamado Serge e o outro chamado Sage. O Sage foi o que faleceu, infelizmente. E o Serge está vivo, eu acho que está vivo. A gente não tem notícia, eles têm uma vida mais reclusa, a Sasha e o outro menino, que não é mais menino, o cara da nossa idade, sei lá. E as filhas do Stallone viraram umas gatas, né, velho? É, e você vê como é que talvez seja uma coisa genética, né? Essa coisa do coração. A Sofia, que é a mais velha... Tem quantos anos? Vinte e pouco anos. É, uns vinte e pouco. Quando eu conheci, elas eram bem meninas, né? É, elas eram crianças. O que você vê? Elas deviam ser adolescentes, agora já são mulheres já, né? Jovens, mulheres, mas já são mulheres. Sim, sim. Aí você vê, a Sofia, quando nasceu, teve um problema de coração, né? Teve que se submeter a uma cirurgia quando nascida ali, recém-nascida. Caramba. É. Aí você vê, o irmão mais velho também teve alguma coisa relacionada a coração, né? Mas ela é bem de saúde, todos ali são... E são legais. É uma família bonita de ver. A Jennifer, nossa, nota 10. Tá uma gata até hoje, mulher com cinquenta e poucos anos, tá uma gata. Bonita, bonita demais. Não é isso, né? Meu filme, meu Rambo predileto é o Rambo 1, é o First Blood. É muito bom. Eu acho que ele... É como... Toda aquela construção daquele imaginário dele na floresta, fazendo armadilhas, e a cena quando ele se infiltrava naquela mina, aquilo é, pra mim, uma coisa que me marcou na minha vida. Assim, com o rato mordendo ele. No livro é muito mais dramático, cara. Muito mais dramático. É, né? É. No livro, a tocha dele chega até a apagar. Ali. No filme, não, né? Ele joga a tocha no chão quando ele vê a saída. No livro, ele encontra água lá dentro, mas ele não bebe, porque ele vê que tem cadáver lá dentro e ele fala que tem alguma coisa errada aqui. E é uma mina. Então, ele não sabia se era vazamento de gás ou se era água contaminada. E ele percebe depois que tem guano, né? Guano é cocô, né? De morcego. Então, ele falou, esse cara morreu de loucura aqui, morreu de raiva dentro, ficou doido. Ah, que legal. E ele, quando pula da pedra naquela outra cena, que ele pula da pedra na árvore, ele quebra aqui as duas costelas e aí o que acontece? Ele pega o cinto, bota para segurar as costelas de volta no lugar. Então, quando ele está na mina, ele já está delirando com febre, entendeu? E uma hora ele desiste. E ele deita de barriga para cima, olha para cima assim e de repente ele começa a ver uns flashes de luz assim. Sabe quando você está no escuro e dá aqueles pontinhos de luz? E ele se dá conta que ele já tinha chegado num lugar onde ele estava vendo era o céu. Aquilo já eram as estrelas. Mas ele fica assim, atordoado ali no livro, né? É legal, hein? É engraçado, né? Contar essas histórias assim que as pessoas em geral não mergulham nesse universo, né? Cada um tem os seus interesses. Mas é interessante, né? Quando você analisa e revisita essas coisas que eu nem lembrava que eu lembrava disso. Legal pra caramba. Estão perguntando aqui se o Estalane é republicano. A gente já falou sobre isso. Ele não sai do armário não, mas... Exato. Não se envolve em política. Ao contrário dos Schwarzenegger que virou um bunda mole ambientalista, porra, de andador de bicicleta. Andador de bicicleta. Porra, velho. O cara virou um andador de bicicleta. Cara, a gente tem uma piada. O cara tinha um Hammer, porra, que era conhecido por andar, um dos primeiros caras que tinha Hammer, aquele carro que era inspirado no Ramvi, né? Dos militares americanos. É, ele salvou a fábrica, na realidade. Ele salvou a fábrica. Porque eles iam descontinuar a produção, que era um carro militar. E ele gostou tanto do carro que ele comprou o carro adaptado pra uma vida civil. Mas os dele não são Hammer, não. São Ramvys. É um Ramvi. É, Ramvi. É. Mas ele era conhecido por andar com ele em toda... E agora virou um, porra, um andador de bicicleta do caralho. Andador de bicicleta. E fica chupando a Greta, dizendo que a Greta, sabe? A mesma pauta. Mete o pau nos republicanos. Uma decepção. E era um cara que fazia documentário, porra, Free to Choose com o Milton Friedman, entendeu? Ele é... Engraçado, né? O Arnold comprava, cara, audiobook, livro do Milton Friedman e ele presenteava os amigos com isso. E virou o que o Olavo de Carvalho falava, né? Todo liberal é um cu implorando por uma pica comunista, né? Cara, o Olavo... Essa frase é uma das coisas mais geniais do mundo. Nem tinha que botar isso no outdoor. Todo liberal é um cu implorando por uma pica comunista. Essa frase é genial, cara. Então, cara, eu vou te falar uma coisa do Olavo aqui, que é uma percepção geral. Eu já conversei isso com outras pessoas. O Olavo morreu, mas não se foi, né? Não, não, não. Cara, eu tenho escutado o Olavo direto, até voltei a escutar mais depois que ele se foi e que ele não se foi, né? Que ele morreu. É. E, cara, eu falei isso, estava conversando isso lá. Acho que você estava comigo quando eu estava falando isso. Perguntaram, pô, qual é o maior legado do Olavo? Aí, pô, todo mundo fala obras, livros e tal. Eu não acho. Eu acho o coffee. E acho mais do que só o coffee, os cortes do coffee que vão parar no YouTube. Que todo mundo vai ver, todo mundo vai assistir. Porque o brasileiro não lê, não adianta. Então, assim, o efeito, cara, que esses milhões... E que nem preciso organizar. Entendeu? Que esses milhões é... Enfim, eu acho que o Arnold... Uma explicação para o Arnold, alguém botou aqui. O Taduai Barros botou. A testa do Arnold aromatizou. Ou seja, ele virou estrogênio. Esse lance dos cortes... Deu o pechinho e o cacete. Deu o pechinho e o cacete. O Arnold já operou o coração, né? Ele teve problema de coração. Operou recentemente, agora. Uns poucos anos atrás. Mas, enfim... O lance do Olavo... Mas é isso, Daniel. Duas horas e vinte de live... Porra, nem acredito, cara. Parece dez minutos de live. Quando o papo está bom, não parece, né? Quem está vendo aí já deve estar querendo... Eu tenho que parar porque eu vou malhar. É, eu vou malhar também. Eu tenho que parar porque eu vou dar uma malhar. Depois a gente tem que fazer uma compreensão aí no speedbag, hein? Ah, no speedbag até que eu me saio direitinho. O resto, se for de supina, eu estou fodido. Estou franco. Eu estou com o ombro arrebentado. É, pulando corda também. Vamos fazer. Daqui a pouco eu faço próximo stories aí pulando corda. Cara, teve um negócio, inclusive um brasileiro. Eu vou fazer hoje um story com isso. Tem um brasileiro que está fazendo uma produção de corda espetacular. Uma corda de PVC. Eu gosto de corda de PVC. Eu uso normalmente uma corda com peso na corda. A corda tem peso. É, eu sei qual é. É uma corda pesada. Mas esse cara me mandou uma corda de PVC. Chegou hoje aqui que eu vou... Mandou por correio. Um seguidor aqui. Mas você está falando com peso, aquele pezinho na mão, né? Não, não. A corda é pesada. A corda é de aço com peso. Ela é um cabo de aço por dentro e PVC por fora, né? Não, essa é... Acho que é PVC por fora. Mas é aço por dentro e é um aço pesado. Estou ligado. E aí você... Ela é mais pesada um pouco, mas você trabalha o teu core bastante. Então você faz um aeróbico com um pezinho, porra, ombro e o cacete. Bem maneiro. Agora eu estou com ombro ferrado aqui. Eu vou até num especialista. Eu fiz Jiu-Jitsu hoje já. É por isso. Todo mundo que faz Jiu-Jitsu não tem jeito. Você tem umas lesõezinhas de vez em quando, mas faz parte do jogo. Não, cara. Isso é o seguinte. Treinar com faixa branca é uma merda. Todo mundo sabe disso. A menina... Uma menina treinando comigo. Uma menina de 50 quilos. Nem isso. E aí eu... A gente estava fazendo ali sparring e tal. E eu falei para ela. Porra, estou te dando meu braço. Tipo, aproveita e dá uma americana. Aí ela deu. Só que, porra, cacete. Devagar, ô louca. Entendeu? Porra, vai devagar. Aí ela machucou meu ombro e... E minha amiga, pra caramba. Isso aí vai virar um corte agora. Fala, Paulo Figueiredo rolando na poeira com uma menina de 50 quilos. Rolei de novo hoje, inclusive. E é minha amigaça. Super minha amiga. E é isso mesmo. Paulo, obrigado, cara. Obrigado. Eu que te agradeço, Daniel. Sigam o Daniel Bertorelli no canal do Bertorelli. É novo. Você começou a fazer isso recentemente. Porque tem um monte de coisa de dica de cinema. Ele mostra umas coisas legais aí pro pessoal. Tem coisa de trilha sonora. Tem dicas pra quem gosta de cinema com uma visão conservadora. É o Bertorelli. Vamos fazer mais coisas. Vamos estar juntos mais vezes. Vamos sim. Vamos sim. Como diria o Didi Mocó. Eu dou minhas cacetadas. É muita história engraçada. História de bastidores, entendeu? É isso. Muita coisa. A ideia é dividir isso. Porque senão... Ninguém ouve isso. Só quem tá em volta ouve. E começaram a mexer muito o saco. Ah, você tem que fazer um canal. Então vamos lá. É. Paulo na máquina. Deixou a gente falar? Sigam o Bertorelli. Arroba Bertorelli. Canal do Bertorelli no YouTube. Daniel, abração. Bom te ver, cara. Vamos estar juntos mais vezes. E a próxima vez a gente toma um whisky, fuma um charuto, faz um troço mais legal. O charutão tá aqui, ó. Pô, isso aqui é a responsa. Vou abrir ele com a faca do Rambo, assim. É isso, pô. Valeu, meu amigo. Valeu. Um abraço. Obrigado aí a vocês que estão assistindo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.